E aí, pessoal, tudo bem? Como estão? Tem alguém aí já na live? Vamos ajustar. Tudo bem? Olha, faz um tempão, Igor. Tudo bem, querido? O Igor que faz minhas maquiagens na Band. Estou aqui na minha casa, em Porto Alegre. E é um prazer estar falando para o Brasil inteiro. A convite dos moderadores do Miss Sem Censura. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo mundo Miss. Posso falar que sempre fui muito feliz nesse mundo e ainda sou. Apesar de não estar mais atuando diretamente, mas sempre acompanhando. O João Dimas entrou agora também, que é um dos moderadores, que é sempre carinhoso comigo. Eu vou esperar um pouquinho aquecer para começar a falar mais ativamente sobre o mundo Miss, sobre as perguntas e responder perguntas também, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o povo gosta. E eu não tenho papas na língua, né? Todo mundo sabe. Então, vou responder tudo que me perguntarem. E o que eu souber, obviamente, né? A voz está legal? Estão me ouvindo bem? O Igor, estão me ouvindo bem? O João Dimas, estão me ouvindo bem? Minha voz está bacana? Beleza, Dimas, beleza. Bom, eu estou aqui na minha sala de jantar, na minha casa. Minha casa, eu moro com meus pais, em Porto Alegre, na capital. Uma casa grande, de uns 700 metros quadrados. Aqui é um dos quadros principais. Aqui eu botei uma bandeira do Brasil, com muito orgulho. Eu já levei essa bandeira no peito inúmeras vezes ao Miss Universo. E o Igor dizendo, solta o verbo. Obviamente que eu vou soltar, né, Igor? Obrigado pelo charmoso Leonardo, também já está aí na live. E vai aquecendo, né? O pessoal, assim, vai entrando aos poucos, é normal isso. Vou esperar para falar um pouco mais no desenrolar, quando o pessoal está entrando. E, enquanto isso, eu vou falando sobre a minha vida atual, né? O Pedro Aguiar, também. Ficamos orgulhosos, felizes pelo prestígio da sua atenção. Vamos aprender muito. Acho que a gente aprende todos nós, trocando informação, Pedro. Obviamente que a gente... Eu aprendo com vocês, né? E vocês aprendem comigo. Ninguém nasceu sabendo. O bacana desse mundo Miss é essa troca, né? De energia, de conhecimento. Obviamente que a gente tem estratégias, né? De trabalho. E eu sou um homem estrategista. Eu não entro num ringue para perder, nunca. Obviamente que eu já perdi algumas vezes. Mas se eu não entro para derrotas, o máximo um segundo lugar, está bacana para mim, né? Antes de eu responder as perguntas que o pessoal me mandou, o Igor já me fez uma pergunta. O que você acha da mudança do Miss, o novo formato te agrada? Olha, eu vou dizer o seguinte. Nada na vida é eterno, né, Igor? Uva, até uva passa. Tudo na vida passa. A vida é um ciclo, né? Já tivemos ótimos coordenadores. Bonerges, Naila. Depois eu assumi, saí. E agora está a Polishop. Acho que cada um dos gestores fizeram o seu trabalho, da sua maneira, do seu método, da sua metodologia. E merece o nosso respeito, independente das pessoas gostando ou não do trabalho, gostando ou não do mecanismo que está hoje, atual Miss Brasil. Tem uma frase que eu digo sempre. Eu não quero que me aceite, mas eu quero que me respeite. Então, eu não preciso aceitar as coisas, mas no mínimo eu tenho que aceitar e respeitar como está, né? Obviamente que o Miss Universo, as pessoas dizem que mudou, né? Que mudou muito, que virou um perfil top model. Eu não vejo isso, porque as eleitas têm aquele glamour, têm aquela elegância, têm aquele carisma e classe de todas. Eu não vejo mudança, entendeu? Agora sou africana, com aquele cabelo preso, com aquele rosto, ela fazia caras e bocas, me lembrou muito a Pia no ano, sabe? Aqueles carões, assim. E venceu a mais bela. Eu acho que as últimas Misses foram merecedoras, assim. O Miss Universo, eu nunca posso dizer, olha, foi eleita uma mulher feia. Não existe. Entendeu? Eu, na história, nunca vi uma mulher feia sendo eleita do Miss Universo. Obviamente que todo mundo tem gostos e preferências na vida. A gente gosta de loira, de morena, de azul, de branca. Não tem, de preta. Não tem o que fazer, né? A gente tem que aceitar. Existe uma comissão julgadora que tem o livre-arbítrio de fazer as escolhas, como aqui no Brasil. E a gente designa essas pessoas que escolham a sua maneira. E acho que isso que tem que ser na vida, sabe? A gente respeitar uma comissão, como aqui no Brasil, como no Rio Grande do Sul, como nos outros estados. E como no Miss Universo, entendeu? Agora, respondendo, porque eu acho que posso ter fugido um pouco da sua pergunta, Igor, em relação à organização atual, eu acho que eles estão fazendo, tentando fazer bonito para um concurso que ficou um tempo fora da mídia. Não importa se está bom, se está ruim. O que importa é que está na mídia, que a gente está ali assistindo, todo mundo se reunindo nas casas, nos sites, nos blogs, brigando, ofendendo. Mas estão aí, brigando, ofendendo, sendo felizes, tendo um passatempo na vida, porque esse mundo Miss é um passatempo, é um hobby gostoso, sadio, eu acho que é sadio, não é um vício ruim, como o crack e outras coisas. Acho que o mundo Miss vale a pena a gente passar por tudo isso, e brigas, e gosto de uma, gosto de outra. Acho que isso que é bacana, né? Eu não me ofendo de nada, eu acho que eu não estou mais, assim, diretamente no mundo Miss. Eu vou falar sobre isso daqui um pouco, o que eu leio por aí, né? Eu vou falar o que eu escuto por aí também, sobre essa trajetória. Mas não sei se eu respondi, Igor, não acho ruim o mecanismo que está hoje, eu mudaria algumas coisas em relação a figurino, que eu fiquei um pouco desgostoso em relação aos trajes de gala desse ano do Miss Brasil. Mas essa história de ter levado por Ilha Bela, eu achei maravilhoso, o cenário, o local, tudo grandioso, como eu sempre gostei dessas monstruosidades. Eu acho que a diretora Karina Dês, eu já trabalhei com ela, a gente trabalhou junto, né? Fomos colegas, dois anos, quando eu fui diretor do Miss Brasil. Ela era diretora de transmissão. E a Karina é muito criativa. Eu acho que, assim, tem gente que ama, tem gente que odeia, como tem gente que me ama, tem gente que me odeia, o importante é que está aí fazendo um trabalho, o Miss Brasil não está esquecido, a Bandeirantes está transmitindo, né? Por mais que as pessoas metem o pau que não foi ao vivo, que foi um evento gravado, mas não importa, estão sendo falados, né? Falam bem, eu falo mal, mas fale de Miss Brasil. Bom, Igor, depois você pode fazer mais perguntas, não tem problema, não. Rafael Ramos, qual a sua Miss na atualidade que é a sua favorita? Em que sentido, Rafael? Você que está me perguntando isso. Qual a sua Miss na atualidade que é a sua favorita? Da história ou das últimas que competiram Miss Brasil? Da onde você quer saber? Pode perguntar aí. Escreve aí. Vocês estão me ouvindo bem, né? Não sei por que que está demorando para entrar as perguntinhas. Acho que vocês estão escrevendo e demora, né? Vamos ver. Bom, é isso que eu quero perguntar. Rafael, você me perguntou assim. Você me disse assim. Qual a sua Miss na atualidade favorita? Me pergunte qual. Eu não estou entendendo. O João Dimas me perguntou. Evandro, qual a sua Miss Brasil favorita? Ou quais seja mais de uma? Então, uma das pessoas me perguntaram isso. Qual a Miss Brasil mais linda que eu já conheci na minha vida, cara a cara, face a face? Bom, esses meus 30 anos aí no mercado, um pouquinho mais, estou com quase 50. Eu já conheci inúmeras Miss na vida, né? Tanto no Brasil como fora. Já dormi com algumas, assim, no mesmo quarto. Já dividi quarto em viagens. Já acordei com muitas, sem maquiagem. Já entrei em mar e piscina sem maquiagem. Inúmeras Miss. Então, eu posso falar assim, em relação à minha opinião, né? Em relação a isso. E o que eu penso de beleza. Com respeito a todas as mulheres magníficas que foram eleitas Miss Brasil. Cada uma com uma característica muito forte do seu ano, do seu estado. Mas, beleza facial. Não digo todo, né? Talvez ela tenha alguns... O corpo precisava dar uma ajustada posteriormente à sua eleição. Mas, o rosto mais lindo que eu conheci na minha vida, gente. Não está mais conosco. Ela chama-se... Chamou-se Fabiane Niclotti. Maravilhosa. Vocês não têm noção do que era aquela mulher. Um metro e oitenta e dois de altura. Elegante. E ela era uma mulher elegante. No momento que ela puxava um cabelo num coque. Ou ela usava um cabelo crespo. E colocava um salto doze, treze. Ela ficava com dois metros de altura. E aquela mulher elegante. Com palavras doces. Incrível. Só quem conviveu com a Fabiane Niclotti. Muitos de vocês devem conhecer... Devem ter visto por vídeos, em fotos. E foto a gente realmente engorda muito. E foto e vídeo a gente não passa o que somos no dia a dia. A gente precisa conviver com as pessoas. Porque a beleza, ela só cresce no momento que a gente convive e conversa com os indivíduos. A gente não pode julgar pessoas por foto e vídeo. Então, eu posso falar assim... Tivemos mulheres lindas, eleitas Miss Brasil. Mas Fabiane Niclotti foi a mulher mais linda que eu conheci na minha vida. Não sei se eu respondi vocês. Vocês me perguntaram Miss Brasil favorita. Então, pra mim... Eu amo a Ieda, Marta Rocha, Natália Guimarães. Ai, menino. Daisy Nunes é minha paixão. Vivo com ela. Sempre aqui no Sul, Zanela. Sabe, todas essas têm um carinho muito grande. Sabe, eu tenho um carinho muito grande por elas. Adriana Alves de Oliveira, tivemos junto agora em Gramado. Sabe, eu tenho um carinho por todas. Todas são lindas. Mas beleza, sim. Todas têm... Mas um pouquinho a mais é a Niclotti. João Dimas diz que eu tô ótimo. Obrigado, João. Sabe, assim, que é igual o vinho, né? Que a gente vai passando o tempo e a gente tem que ficar melhor na vida, né? A gente não pode regredir, né? Como caranguejo andar pra trás, né? Que isso. Menino, eu cheguei da academia agora. Botei só uma roupa pra dar um close pra vocês. E tô com sede. Vamos lá, Brasil. Vamos fazer pergunta aí. Daqui um pouco vamos botar fogo nessa... Nesse angu aí. Pimenta forte aí pra gente falar de tudo. Maria Eduarda Serenine. Tá aí também. Vamos ver. Rafael também já respondi. Leonardo Bittencourt, querido. A Nara, azul maravilhosa, minha amiga. Sempre acompanhando o meu trabalho, né, Nara? E o Júnior Santiago também. Vamos ver. E as perguntas? Falam aí, ó. Hum... Vocês estão me ouvindo bem, gente? O que que houve? Que eu não tô vendo as perguntas. Ah, voltou a Luciane Mello, lindo, Lu, querida. Trabalhou comigo, né? Luciane foi chaperona. Luciane Mello, vocês estão aí na live, ó. Estão vendo? Voltou lindo aí, ó. Luciane Mello foi chaperona do Mísio Rio Grande do Sul quando foi eleita Renata Fã em 1999, né? Foi 98, um ano antes que ela concorreu. Foi isso. É, 99. Foi no Teatro da Ospa. Segundo lugar foi Suryer Richter, de Cachoeira do Sul, também divina, maravilhosa. Foi um ano que tinha... Estava lá... Ieda Vargas, Vera Loyola, Humberto Martins. Foi muito bacana. Né, Lu? Mou de saudade de você. Apesar de você ser gaúcho e morar aqui, né? Luiz Plínio, querido, está acompanhando o Sergipe, da sua opinião. Olha, sempre, eu tenho um carinho por Sergipe muito grande. Quando eu fui diretor do Miss Brasil, eu viajei os 27 estados brasileiros. Literalmente viajei os 27 estados brasileiros. E fui muito bem recebido em todos, inclusive no Sergipe era, né, uma outra coordenação. E... E estou acompanhando, sim. Sergipe evoluiu muito nos concursos. Graças a Deus. Parabéns, Luiz Plínio. Esse ano fez uma excelente participação no Miss Brasil. Obviamente que a vida é ajuste sempre, é estratégia. A gente tem que ser estrategista. Vocês, coordenadores, não entrem numa competição, numa batalha, somente achando que a beleza vai funcionar. Tem que montar estratégia em figurino, em produção, em cabelo. Eu acho fundamental, no momento que a gente participa de um concurso feminino, como o Miss Brasil, o Miss Universo, você montar estratégias de trabalho, né? Figurinos, combinando com sapato, como acontece na Venezuela. A equipe do Miss Venezuela, a Colômbia, agora, faz isso muito bem. Filipinas está fazendo muito bem. Tailândia, esse ano, sem sombra de dúvidas, figurinos impecáveis. Mas você tem que mudar de cabelo. Você não pode entrar numa competição usando somente um tipo de cabelo e achar que tem que ser aquilo. Não pode, né? E você tem que fazer um estudo da face, tentando equilibrar e harmonizar a face. Tem cabelos que não funcionam com a face, com o rosto. Você precisa montar isso num papel. Tem que entender de visagismo. Quando a gente trabalha com Misses, tem que fazer curso de visagismo para entender e moldar o rosto, né? E equilibrar o rosto com o corpo. Se eu estou usando uma roupa um pouco mais chamativa, o rosto tem que ser mais clean. Se o meu rosto está bem chamativo, com uma maquiagem um pouco exagerada no negro, eu tenho que usar uma roupa mais clean. Isso é fundamental. O João Dimas, ele perguntou... Sabemos que você é favorável às plásticas, mas não acha que algumas Misses exageram? João, eu vou dizer o seguinte. Tudo que na vida é exagero faz mal, né? Tudo. Até comida em exagero faz mal. Eu acho que as pessoas têm que entender e ter a consciência que existe limite para tudo. Eu sempre fui a favor de plásticas. Mas eu nunca fiz plásticas para prejudicar ninguém. E vou falar sobre isso, sobre a mesa de 1999, que fizeram uma pergunta daqui um pouquinho. Eu acho assim que todas as plásticas que foram feitas e são feitas, né? Em alguns países que participam ativamente das primeiras colocações de um concurso internacional, fazem cirurgia plástica. Não precisam, assim, soltar o verbo. Eu fiz tantas cirurgias como eu fiz em 2001 com o objetivo de alavancar o Miss Brasil. Era outro momento. O Miss Brasil estava cheirando a mofo. O Miss Brasil estava morto em 2001. Ninguém falava em Miss Brasil. Não tinha midi. E nós precisávamos de midi. E eu criei uma boneca, né? Chamada Juliana Borges, que vocês sabem. E a gente fez 19 cirurgias, que nem foram 19, foram 19 intervenções. Lancei esse marketing. Eu sempre fui marqueteiro, né? Como eu falei antes, um bom estrategista tem que entender de marketing. E eu precisava, de uma forma, atrair essas mídias, né? A mídia impressa e televisiva, né? Porque ninguém queria saber de Miss Brasil mais. O concurso já estava morto. Para quê? Não, a gente... Se não tivesse muito dinheiro, que não era o caso, a gente nunca teve na época da gaeta, não tinha nem dinheiro para fazer cenário. Eu ia lá junto, coitado do Bonégio, que é meu amigo, adoro. Antes de Naila, não tinha Naila ainda nessa parada, nem Rono, que são as pessoas boas, tá? Fizeram uma contribuição fantástica. Mas na época era o Bonégio e o Sérgio, lá no Rio de Janeiro. Os outros coordenadores só chegavam na hora de cortar a fita, né? Mas, assim, ninguém queria ajudar. E eu passava uma semana lá, enchendo balão. Teve um ano que o cenário foi só balão. Era simples, mas existia, né? A gente era pobre, mas era... E era... Era... Limpinho, a gente fazia. Não queria ver o concurso morto. Depois as pessoas falam, mas sem saber o quanto a gente, sabe, batalhou para fazer o Miss Brasil. A gente que gosta, gente. Aí surgem, assim, eu não fico brabo, não, com críticas em sites, em blogs, de hipótese alguma. Eu sou uma pessoa, assim, tranquila, viu? Eu não tenho esse... Ah, ele vai, vai dar bafão, escândalo. Não, hoje não. Lá no passado eu dava, né? Soltava o verbo, ia ali, brigava. Hoje, meu amor, falar de mim e do meu nariz, sabe? O importante é que eu estou feliz, estou numa fase maravilhosa de vida. Então eu não estou, assim, preocupado se vão falar de mim ou não, né? Andressa Crema entrou, que é maravilhosa, de Santa Maria. Leila Ferre também, querida. Não sei se eu te respondi, Dimas, mas eu acho que sim. O Rebbit, Oliveira, Evandro, boa noite. Sempre bela, elegante, brigado. Manda um beijo para mim e para o Amazonas. Grande abraço, Rebbit, valeu. Eu amo o Amazonas. Tenho o maior carinho. Já fui inúmeras vezes, né? Na época de diretor do Miss Brasil. E, menino, essa cidade é tão boa, né? Tem uns índios tão bons aí, né, querido? Eu que o diga na minha época, de uma passagem aí. Não vou esquecer, não, viu? Natália Schmidt Miller também está assistindo o vídeo. Um beijo, né, para você. Bom, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui. E que me foram feitas, né? Newton Patarraz foi o primeiro. Não sei se o Newton está aí. Não? Será que não está aí? Vou estar respondendo se ele está aí. Será que o Newton não está aí, não? Alcilene Figueiredo acabou de entrar. Querida, também ativa no Mundo Miss. Muito bacana. Bacana, sabe? A gente vê esse povo entrando e participando dessa confraternização comigo aí. Já chegando o fim de ano, né? Em 2018. Não foi nesse ano que a gente conseguiu o Miss Universo. Mas eu sinto que está chegando, viu? O Brasil não está tão longe, não. Acho que a gente vai conseguir emplacar nos próximos anos. Vamos ver. O nível está grande. Eu estou acompanhando algumas coisas aí nos sites. E as pessoas me mandam. Eu sabe que eu tenho muitos seguidores, né? E os seguidores vão me enviando as fotos das candidatas. O Tasso. A Suerro também acabou de entrar. Acabou de estar assistindo. Não sei se o Newton, se pode me ajudar algum dos moderadores. Se o Newton está aí. O Patarras aí. O João Dester também. Porque eu não sei se os nomes não são fakes, né, gente? Porque tem pessoas que eu conheço, né? Já assisti. Mas tem outros que usam assim os nomes tão complicados. Não sei se é fakes, se não é. Mas também é respeito. Aquela coisa que eu digo. Para mim, se é fakes, se não é, não tem problema. João Dester, não sei se está aí. O Toso Sampaio acabou de entrar. Então. O que você acha que eu devo fazer, João Dina? Você acha que eu devo ir respondendo as perguntas desses internautas que fizeram? E vamos seguindo o baile. E vocês vão me perguntando. O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Está um pouco lento a impressão minha. Dizem aí. Olha, vou mostrar para vocês. Olha o truque. Vou mostrar aqui. Está ao lado que tem a luz. Está vendo? Está vendo essa luz aqui? Essa luz ajuda no vídeo. Aqui as cadeiras. Da minha sala de jantar. Do quadro. Para vocês conhecerem um pouco o meu mundo, né? Então eu estou aqui sentado no outro lado. E essa luz também me ajuda bastante. Olha. Está vendo? Está me ajudando bastante. Vamos ver. Já mandei um beijo, então, para o Habit. Luciano, mano, sabe onde deixei meu carro hoje na frente do edifício? Na Berlim. Saudades. Ai, que legal, Lu. Ai, que delícia, né? A gente lembrar os tempos. Tudo passa na vida, né, Lu? Mas o carinho não tem, né? A gente não passa jamais, né? Bem, vou começar, então, as perguntas do Newton Patarraza. Ele fez duas, ele fez três, né, na verdade. Eu vou responder as três do Newton, não sei se ele está aí. Mas, assim, vocês vão, podem passar para ele ou ele vai assistir a live depois, né? E, mano, sabe aonde deixei meu carro hoje? Na frente do edifício na Berlim. Saudades. Tá, já respondi. Tempos bons, né? Para perguntas feitas agora. Raze, se puder, fazer as perguntas feitas agora. Ok. Tá bom. Amo tu, também te amo, Luciane. João Rubens Silveira Cefedo. Tudo bem, João? Então, você gostaria de retornar ao Miss Brasil Universo? Eu gostaria que você, de uma forma ou de outra, retornasse. Enfim. Eu não vou dizer que essa água eu não vou beber novamente, viu? Que eu seria injusto comigo e com as pessoas que admiro o meu trabalho. Mas hoje eu não tenho pretensão nenhuma. Eu estou numa fase muito boa na Bandeirantes. Eu sempre estive na Bandeirantes há 16 anos. Eu vou falar sobre isso. Enquanto as pessoas, né, eu fui coordenador do Miss Rio Grande do Sul por um período longo. E algumas pessoas comentaram, né, que eu fui demitido da Bandeirantes. Na verdade, eu nunca fui demitido da Bandeirantes em nenhum momento da vida. Há 16 anos eu estou na Bandeirantes. Muito feliz. Eu tenho uma amizade muito grande com os gestores da Bandeirantes. Eu só fui alocado em outros segmentos, para vocês entenderem. Eu fui retirado do Miss Rio Grande do Sul, assumi o TOT, porque o Miss Brasil tinha me feito um convite para me assumir a direção. Então, eu saí do Miss Rio Grande do Sul e assumi, né, o Miss Brasil. E fiquei dois anos e cinco meses, dois anos e cinco meses no Miss Brasil. Logo depois do Miss Brasil, entrou a Polishop, com problemas, assim, com a crise, né, afetou, entrou a crise no Brasil, economicamente o Brasil está numa indecisão até hoje. E graças a Deus entrou a Polishop. Graças a Deus, gente, eu estou falando isso para todos nós que amamos os concursos. Porque eu não saberia o que ia acontecer. Quando televisão não tem anunciante, não tem patrocinador, as coisas não funcionam. Eu nunca vou esquecer, e é da Maria Vargas, lá, 20 anos atrás, eu era bem menino, bem mais novo, ela me chamou e disse, Evandro, se não tiver ninguém de poder que assuma os concursos, empresas que banquem, não existe. Então, isso é uma verdade. Então, graças a Deus, vamos rezar e levantar as mãos para o céu, que tem a Polishop, né. Felizes, pessoas amando, odiando, eles estão lá, fazendo um trabalho e colocando no ar o concurso, né. E elegendo uma representante brasileira para o Miss Universo, que é um concurso tão maravilhoso. E, então, eu saí porque entrou a Polishop, eu tive uma reunião com o João Apolinário, o João me falou, Evandro, a gente quer mudar um pouco o concurso, a gente quer dar uma nova roupagem, então, a gente vai realmente, assim, não te afastar, porque não existe demissão, né. Eu continuo na Bandeirantes, eu só larguei a função de coordenador do Miss Brasil, do diretor do Miss Brasil, e a equipe toda que estava comigo, que é Alexandre Dutra, o personal Stars, que é o Thiago Cetra, que é maravilhoso, foram afastados, e assumiu uma equipe totalmente nova. Olha, a Luciane está falando que a Ieda já falava naquela época, viu? É verdade. Então, assumiu uma equipe nova dentro, a Carina Dês, na direção geral, então, as coisas vão mudando a cada momento, agora assumiu o Marcelo Soez, na gestão dos estados, ele é maravilhoso, já trabalhou comigo, já foi meu coordenador, é um dos discípulos meus, né, é um dos discípulos meus, também da minha história, então, está em boas mãos, gente. E se tu me perguntou se eu quero retornar, hoje eu estou feliz, fazendo um programa de televisão com uma audiência incrível, com um rendimento financeiro que eu nunca tive na minha vida, graças a Deus, né, eu oro todos os dias, eu sou muito católico, então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu estou na melhor fase da minha vida, eu tenho respeito para o mundo Miss, né, eu nunca, jamais, eu vou abandonar isso, ou de dar uma opinião, ou de falar, mas, ah, voltar hoje eu iria pensar muito. De várias coisas, né, estrutura, finanças, propostas financeiras, o meu poder de poder escolher coisas em relação a figurino, a estrutura, depois numa preparação de Miss, eu sou um pouco chato em preparar uma menina para um concurso internacional, eu tenho opiniões bem fortes em relação a isso. Se eu tivesse carta branca, eu iria repensar, mas aceitar, hoje eu diria que não, né, porque eu estou numa fase muito feliz, mas aplaudo sempre a equipe da Polishop. Bom, eu vou voltar um pouquinho. Então, respondi o João, a Luciane perguntou se eu vou voltar ao mundo Miss, já respondi, Lu. O Guaraná Baretti espera no Amazonas, a Selene, ah, que maravilha, eu adoro, viu, Guaraná. Tenho o maior carinho por vocês aí, a sua filha linda, hoje é uma mulher, né, casada, acho que está com filho, né, também, né, Figueiredo. O Júnior Santiago, é, a Raze, a respeito da Bruna Felizberto, houve uma polêmica da reneospatia que ela fez, o que houve, na verdade? Bom, essa pergunta foi o Newton Patarraza, não sei, não é você, né, foi a mesma pergunta que o Newton fez, eu vou responder isso, então, para você. A Bruna foi eleita, foi Michangri lá, né, e foi eleita em Gramado, né, e ela tinha, a gente chegou numa conclusão que ela precisava, não assim, gravemente de uma rinoplastia. E o médico que a gente escolheu para fazer a rinoplastia, com as dificuldades econômicas na época, que, né, foi o médico X, que foi o mesmo que tinha feito a Natália Anderley um ano anterior e deixou a Natália perfeita, a Natália fez rino, fez maçã, fez contorno de mandíbula, fez arcada dentária, que é a parte de sorriso, enfim, e fez e ficou perfeita, não teve nenhum tipo de problemas em relação a isso. E a Bruna fez uma intervenção no nariz, minha amiga Bruna, né, converso com ela, já gravamos várias vezes, e a Bruna sempre teve uma pele acneica, né, na época, ela teve uma pele, assim, com vários problemas de espinha, de acne profunda, e ela fazia um, começou a tomar Rakutan, fez um tratamento bem profundo de pele, em relação a isso, antes do concurso Miss Brasil, e foi, né, para realizar esse procedimento de rino. E ficou um tempo com o curativo, só que ela fez uma viagem internacional de Miss Universo, na época que a Natália também foi junto, a Guimarães. E era um lugar muito quente, e eu acho que o calor também do local, que elas foram, era verão forte na Europa, também deu algum problema, porque ela estava ainda com gesso, e quando ela retornou à pele acneica, começou a dar um problema no nariz, e ficou pequeno demais, assim, ela achou que ficou pequeno demais, e aí depois fizemos ajustes, ela fez ajustes, né, O médico, ela disse que errou, né, mas eu vou te dizer o seguinte, o erro, né, é muito pessoal, eu acho que ela não gostou, né, ninguém é obrigado, assim, a gostar de todos os procedimentos que são feitos. A gente tentou fazer o melhor, assim, mas eu nunca deixei ela de lado, depois ela teve ajustes em outros médicos, corrigiu, e graças a Deus ela é uma mulher feliz hoje, né. Bom, a verdade é essa, não teve nada de outra história, Júnior. Ieda sempre dizia naquela época que tinha que ter gente grande envolvida no mundo MIS, é verdade, a Luciana era chaperona, circulava durante os bastidores, e ouvia muito isso, viu, da Ieda. Lucas Mota, quanto custa em torno de inscrição do Brasil no MIS Universo? Olha, é um valor muito alto, viu, um valor muito alto. Olha, eu vou te dizer que é em torno de, não posso te dizer que cada ano muda, viu, em dólares, em torno de, depende do país, cada país paga um valor, mas é caro, em torno de 50 mil dólares, eu acho, eu acho uns 30 por aí, eu não sei o valor certo, porque nunca peguei o papel, né. Então, o programa é um arraso, obrigado, Luciana, a Luciana está assistindo sempre aqui mesmo. Vamos ver mais perguntas. Arrasa, alguma bis Brasil eleita que não era a sua favorita de surpreender ou qual? Olha, João, vou te dizer o seguinte, olha, eu vou te dizer que o Brasil também, apesar das pessoas acharem que teve erros, alguns erros, eu acho que não, sabe, assim, tipo, ah, é que existe muito bairrismo, as torcidas de cada estado, acha que tem que ganhar a sua, como no meu ano que eu queria que ganhasse, que vencesse a Carol Prats, né, o ano da Natália Guimarães. Na época eu fiquei chateado, chorei, saí bravo, sabe, baixei, assim, o rosto e fui embora, triste, né, e depois eu vi que a Natália surpreendeu, eu acho que a Natália Guimarães é isso, ela mostrou que ela podia, mulher inteligente, bonita, chegou no Miss Universo, ficou em vice, entendeu? Eu acho que foi ela, eu não estava torcendo porque eu queria que ganhasse a gaúcha minha, porque foi na minha gestão, Carol Prats, que também é maravilhosa, hoje faz um sucesso na área da moda, incrível. Mas a Natália, obviamente que foi aquele furacão e hoje, até hoje é, e faz o maior sucesso e chegou no Miss Universo em segundo lugar, eu acho que, pode ser ela, eu acho que o nome é ela. O Júnior, o Santiago, gosto da história que você conheceu na tarde no Orkut, foi isso mesmo, foi. Menino, é, lembra a época dos Orkuts, que ficava aberta as janelinhas do lado, assim, a gente ficava olhando, e do nada, quando eu abri o Orkut, apareceu uma menina, assim, crua, e eu te chamei a minha secretária, eu disse, olha que mulher linda, vá atrás dela. Vá atrás dessa mulher. Mas eu não vou achar seu Evandro, disse, vá atrás dela, por favor, pesquise no perfil. Aí me disseram que ela trabalhava na cidade encantado, era, começou como babá, depois virou secretária, fazia até limpeza na casa de um médico. Aí eu disse, vá atrás, procure o telefone desse, ligue para a prefeitura da cidade, diga que a fulana é essa, tenta te pedir uma cidade pequena, localizar essa mulher. E acharam, e me deram o telefone, eu disse, faça a ligação para a casa desse médico. Eu liguei, disse, olha, eu gostaria de falar com a Natália, aí, quem gostaria? Eu disse, é o fulano. Ele era médico, me conhecia da mídia, ele era um médico bem conhecido. Passou, ela veio tremendo no telefone, gaguejando, porque ela também já ouviu, tinha ouvido falar de mim, né? Aí eu falei, você é muito bonita, eu queria lhe conhecer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir a Porto Alegre. Eu disse, eu mando lhe buscar. E aí, buscaram, ela chegou no meu escritório, na dona Laura, a Luciana ainda pegou na época. E aí, trouxe, eu digo, você é linda. Você tem uma luz e realmente o brilho dela é incrível. Quem conhece a Natália, pode ser que vocês não gostem, pode ser que não é a mulher mais linda, mas, assim, aquele brilho que é nato, que as pessoas nascem, que tem inúmeras, assim. Tem gente que não é tão bonita, mas é chique, né? Porque, às vezes, a beleza faz uma harmonia com a elegância e com a finesse e dá um resultado maravilhoso, viu? Vou falar sobre isso depois. A história é essa, eu já falei do Urkut. O Pedro, tudo bem, Pedro? O Pedro Coelho, você não vai votar para os concursos? Não. Já respondi isso mais cedo. Eu acompanho, sou feliz, ajudo. Algumas pessoas me mandam perguntas, eu falo, mas... Não. Fala dessa última Miss Brasileira no Miss Universo. Ah, Piauí, né? Monalisa Alcântara, eu entrevistei ela em Gramado, com muito orgulho, com muita felicidade, inclusive. Monalisa, ela desceu, assim, ela estava no quarto e eu estava embaixo com a minha equipe da Bandeirantes, do meu programa, e ela estava frio, era uma noite fria, e ela descendo com um casaco e um colete de pele branco. Ela tem uma luz, gente. Porque eu vou te dizer para vocês, é aquilo que eu falei antes. A luz é nato, é algo que nasce, é de dentro. Às vezes não é aquela beleza de Barbie estonteante, mas é aquela bravura e aquela garra indiscutível, né? Que a Venezuela tem, inclusive, e Monalisa tem para dar e vender, viu? Eu vou te dizer que o concurso, a vitória dela entre o top 10 foi única e exclusivamente dela. Única e exclusivamente dela. O brilho, a força de vontade, a garra, a alegria de viver e a alegria de ser Miss. Eu acho que isso que fez ela avançar. E eu acho que ela merecia um top 5, sim. Mas eu acho que teve problemas aí, e eu vou te dizer o seguinte. Como eu te falei, eu não gosto de falar, eu tenho que respeitar as escolhas. O vestido não foi, não seria um vestido que eu levaria para Monalisa, né? Eu faria estrutura no cabelo, eu faria um planejamento de estilos de cabelos diferentes. Eu chamaria e vamos, olha, nós vamos testar esse tipo de cabelo, esse tipo de cabelo, esse tipo de cabelo e esse tipo de cabelo. Como acontece na Venezuela. Vide que a Venezuela estilou de rabo, porque o cabelo dela esconde a face, o rosto da Miss Venezuela de Seno é redondo, é meio bochechudo. E ela funciona, dá aquele rosto fino, né? Ela escurece as maçãs e o cabelo puxado. Ela dá um estilão. Bom, e acho que isso a equipe da Venezuela faz muito bem feito, que é planejamento para um concurso internacional. E isso tem que ter, uma equipe de planejamento para o concurso internacional. No Miss Brasil, pode ser outra equipe, mas quem trabalha para fora, levando a menina para fora do Brasil, tem que ter conhecimento no assunto. Não adianta pegar pessoas que acham que o fashion vai funcionar, que chegam lá, gente, não vai funcionar. Não adianta. Então, eu acho que a Mona Lisa fez um concurso de Miss Universo lindo por ela. Obviamente que ela teve uma assessoria que ajudou, porque ninguém chega também tão longe. Mas, assim, méritos maiores foi dela, da força interior, dela querer. Ela mostrou isso já na final do Miss Brasil. A noite foi dela. Por mais que eu sou gaúcho, a Juliana acho linda, fantástica, de cara lavada, é uma boneca. Mas faltou tica de cabum, ela sabe disso. Acho que não, sabe? A outra veio, estava bem assim, as duas lado a lado. Mas, no final, a Mona Lisa deu, assim, um diferencial. Na hora que ela chamou o público, que ela olhou e pediu. Ela falava com a plateia em casa, inclusive, que é muito difícil, viu? Carlos Matos, Carnaval 2018, chegando. Você vai e diz, Carlos, meu amor, já sei. Você está querendo que eu fale sobre Mônica Teles. Não, eu vou falar, não tem problema não, viu? Eu não tenho papas na língua, Carlinhos, eu falo mesmo, viu, querido? Vou te falar sobre essa história, inclusive, já está aqui na pergunta que foi o João Dester que fez. Que eu acho que, não sei se é você ou não é, porque as pessoas ficam usando pseudos, né? Espero que não, né? Mas se for, também não tem problema. Vou falar sobre Mônica Teles. No ano de Natália Guimarães, aliás, no ano de Natália Ander, de 2008, eu passo sempre o Carnaval, quando eu tenho tempo, no Rio de Janeiro, né? E aí eu vou para um baile de Carnaval. Eu gosto muito de Sapucaí, porque eu amo Carnaval. Vocês sabem disso, eu não escondo que eu amo Carnaval. Duas coisas na minha vida, o mundo místico e o Carnaval. E até porque é uma coisa meio família, né? Meus pais também gostam, o pessoal da minha família gosta, então eu já cresci no meio do Carnaval também. E falando em relação à Mônica Teles, foi no ano da Natália Anderley. E estava comigo, nós estávamos desenvolvendo uma estratégia no apartamento, eu e Alexandre Dutra. E a gente tinha ido para um bloco, que passa os blocos no Rio de Janeiro, em Copacabana, meu apartamento em Copacabana. E aí, era tarde, a gente começou a tomar uma cerveja, sabe que cerveja pega e vai, né? Aí a gente disse, sabe de uma coisa? Vamos para o Escala do Rio de Janeiro, que é o Galaguei, né? E aí eu disse, eu vou contar essa história toda, porque agora eu vou abrir a história, porque eu nunca contei essa história na íntegra. Aí eu disse, Alexandre, vamos fazer um modelo e vamos ir travestido, né? Aí ele disse, vamos. Alexandre Dutra, vocês queriam saber quem era, porque aqui perguntou uma pessoa famosa, tal, já revelei, Alexandre Dutra. Menino Alexandre disse, Evandro, ele concorreu, olha para ti, vocês não sabem, Alexandre Dutra, na época, concorreu ao Miss Brasil Gay, lá de Juiz de Fora, por Minas Gerais, mas isso há muitos anos. E o nome dele, assim, todo mundo tem uma alma feminina, né? Ou já se montou no carnaval, ou já fez uma brincadeira, Bruna Calazans. Alexandre Dutra foi Bruna Calazans em épocas. E eu usei, meu Deus, quem eu vou botar no meu nome? E na minha infância, na minha infância lá em Santa Maria, eu já brincava de concurso, eu sempre contei isso na mídia inteira do Brasil, com as minhas colegas de aula, né? E tinha uma menina que eu era apaixonado, eu sempre fazia concurso na hora do intervalo, chamava as coleguinhas para dizer lá, eu sempre botava a faixa nela. Então eu fazia concurso, chamava os jurados, mas quem dava o resultado era eu, e eu botava a faixa na Mônica Teles. Linda, inclusive ela mora em Portugal, a Mônica, a gente mantém contato até hoje. Existe Mônica Teles, viu? É verdadeira, é uma mulher linda. Hoje deve estar com quase 50 anos, mas assim, divina, é natural de Santa Maria. E eu me inspirei no nome dessa minha colega de aula. E aí eu disse para o Alexandre, você é Bruna Calazans e eu sou Mônica Teles. E ele disse, e a roupa? Eu calço 44, né? Calçado para 44 não é fácil. Alexandre Calça 39, ele pegou o sapato da Natália Anderle e foi, e eu disse o meu. Eu disse, e aí o que nós vamos fazer? Ele disse, olha, vamos dar uma volta aqui em Copacabana, tem aquele tal de pé grande no Rio de Janeiro. Nem sei se existe ainda. Aí entrei no pé grande, cheguei para a mulher e disse, tem um sapato 44? Ela disse, 44 não, tem 43, ela disse, serve, me traz. Aí peguei, era uma sandália nude, assim, alta. Nunca tive problema em, porque quem dá aula de passarela, obviamente coloca um salto e vai, né? Aí eu botei, a mulher se espantou, porque eu de barba, assim, menino. Ela disse, é para o senhor, eu disse, é para mim mesmo, porque eu vou no galagueiro. Peguei e botei o sapato. E fui para o apartamento. Meus pais estavam juntos, meus pais são super legais comigo, nunca tive a esconder nada, né? E a Natália junto com a minha família e todo mundo. A minha irmã Fernanda, que eu acho que muitos de vocês conhecem a Fernanda, sempre foi muito ativa no Mundo Miss, nos ajudando. Então todo mundo começou a abordar os vestidos. O Alexandre, como é o rei das roupas de gala, já com uma tesoura, já montou o meu vestido, que era um tigre de um ombro só. Eu estava negro, né? Porque eu me bronzeava todos os dias. E o Alexandre fez para ele uma roupa meio uva, assim. E a peruca, né? Nós pegamos uma peruca lá, que a gente alugou, e anelou a peruca e tal, fez uma maquiagem. Quem fez a maquiagem foi a Natália, no Dutra, menino. Ele se olhou, ele disse que ele parecia a Miss Índia. Porque o Alexandre tem um nariz pronunciado, né? E aí, e eu fiz uma maquiagem mais Miss, porque eu sempre me ajudei, soube maquiar. E o meu era cabelo muito comprido, o Alexandre era um chanelzinho. E a gente foi, e eu morrendo de medo, na época era a Rede TV que fazia, a Monique e tal. Eu disse, meu Deus, Alexandre, quando chegar a televisão por perto, a gente foge. E a Monique ali recebendo. E quando ela me viu de longe, eu alto, com aquela coisa assim, já comecei a chamar atenção. E as travestis europeias, eu disse, nossa, que lindo, que lindo, falava pra mim. Eu peguei e fugi, entrei por trás, pra não aparecer, pra me aproveitar o baile. E foi junto, a minha irmã, foi junto, a Natália, a Ana, e tinha várias pessoas junto conosco, se divertindo no Galaguei. Aí, eu dizia, Alexandre, se chegar a mídia por perto, a gente dá um rasante e vai parar embaixo de uma mesa. Porque eu não podia aparecer, já era famoso. E o Alexandre também, ele disse, tá bom. E as pessoas, já me conhecendo, várias pessoas paravam do Mundo Miss e chegavam até mim, ah, tu é o ras, tu é o ras, e eu dizendo, não. Mas estava em um lugar escuro, e eu com uma cerveja na mão, e a pessoa do G, era a G, do Ig, né, com a câmera desligada, se aproximou. E o Alexandre de Costa, eu também. Daqui um pouco, eles batem nas minhas costas e acendem as luzes. Eu não tinha mais como fugir. O Alexandre, como estava no lado, ele saiu correndo para um lado e não pegaram ele. Só que pegaram eu, só que, meu amor, eu já estava na chuva, eu vou me molhar, né. Aí, eu joguei o cabelo, e aí me perguntaram se eu queria a noite, me chamou de Bela. Porque, assim, ser homem, e estar ali travestido e ser elogiado por quase o baile inteiro, né, para qualquer um na época. Mas isso, gente, quantos anos atrás, né. Hoje, eu com 50, não faria mais isso, em hipótese alguma. Contei a história de Mônica Telles, e esse vídeo foi para o mundo inteiro. Até hoje, virou meme. E eu chego nos lugares, até agora, recentemente, uma pessoa disse, Nossa, você é linda, né, de Mônica Telles. Bom. Ai, eu falo pra caramba, né. Roberto Sesso. Querido, Roberto, saudades de você, a nova edição do livro. Que legal. Parabéns pelo seu trabalho também no livro. Pedro Coelho. Tudo bem, Pedrinha? Eu vou falar o seguinte. Mas antes, deixa eu responder aqui, ó. Pedro Aguiar. Conheci a Gabriela Marcos e achei maravilhosa, principalmente no Miss Universo também. Parabéns pela preparação da Gabi. Obrigado. Eu acho que a Gabi tem a minha cara, a minha grife. Foi a Miss Raze, de cima a baixo. O vestido, eu participei ativamente. É um dos vestidos mais charmosos. Até hoje, tento copiar, não dá certo. A preparação da Gabriela foi assim, diariamente, em todos os sentidos. O desfile, a postura, a parada. Tudo foi planejado mesmo. João Dimas, quem sabe, sabe. Obrigado, Joãozinho, querido. Você sempre é beleza. Mônica Telles é ícone. Obrigado, viu? Que bom que eu tenho dois. O Raze é ícone e Mônica também, né? Rafael Blytner. Acredita que a Lira merecia a classificação no Miss Universo. Após a sua eleição com o Miss Brasil, deixou um pouco a desejar da sua preparação. Também acho, viu? Eu vou te dizer o seguinte. Eu sou apaixonado pela Lira. A Lira, a luz, ela tem uma presença muito grande ao vivo, né? E acho que em cena, na televisão, ela apaga um pouco. E a Lira não fui eu que eu preparei, né? Foi a equipe da Gaeta, junto com o Zé Alonso e a equipe mineira. Nós sempre tivemos uma amizade, mas rivalidade. Minas Gerais com o Rio Grande do Sul. Você sabe que Rio Grande do Sul e Minas eram os estados que mais cobiçados no Miss Brasil, né? Mas, assim, são dois estados de respeito que tiveram grandes preparações. Eu tenho o maior carinho para o Zé Alonso. Mas tem uma diferença. Eu venci nove Miss Brasil, a minha última Martina, e o Zé Alonso venceu dois, né? Então, eu tenho carinho, mas venci nove, né? Sabe, eu estou só brincando, gente. Senão você vai com o seu arrogante, não. Pedro Coelho. Quais são suas Misses Brasil, suas Misses Universo favorita? Pois é. Eu vou te dizer o seguinte. Brooke Muhammad Lee. Eu já falei isso algumas vezes. Uma Havaiana que foi eleita Miss, não foi Miss USA, né? E eleita Miss Universo em 1997. A Naila era representante brasileira. Gente, maravilhosa. Eu nunca vou esquecer daquela mulher. Durante o concurso, ela sempre de óculos, assim, com umas chiquinhas, umas coisas. Nunca se produziu. Mas que mulher divina. No palco. Se você não tivesse regras, né? Ou fosse o último dia de sua vida, se você não tivesse regras, o que você faria? Eu comeria tudo. E muito. Tinha como tirar, entendeu? Vou te dizer que Brooke Muhammad Lee foi uma das Misses que me encanta até hoje. Jennifer, acho maravilhosa da Austrália. Incrível. Incrível aquela loira. Eu estava junto. Ela passava por mim sempre, conversava comigo. Ela falava um pouco espanhol, assim, ruim, mas falava. Ela sempre de jeans desfiado. Ela usava umas mini saias, gente. Suja, meio parece suja. Eu usava aquelas surfistas de rata de praia. Umas rasteirinhas meio havaiana, meio chinelinho. E descia do quarto assim, com uma mini, com aquele cabelo loiro de surf. Mas, assim, fantástica. E venceu, não foi à toa. Então, Austrália, Brooklyn, Venezuela, Bárbara Palacios. Eu acho que em 86. Até hoje, Bárbara é linda, viu? Sou apaixonado por ela. Eu sou fã das Misses Venezuelanas. Eu acho que eu tenho... A minha filosofia de trabalho é Cosmelito, né? E é meu amigo, inclusive. Harissa Miri Cortez. Boa noite, Evandro. É um prazer imenso vê-lo aqui. Mato Grosso manda beijos pra vocês. Beijo, Raíssa. João, adoro. Só no poder, meu bem, sempre. Adorando a história do Scala. Luciana não sabia, viu? Foi minha secretária e não sabia. Monique Creton, linda. Monique, querida. Monique tem história comigo, viu, gente? Monique Creton, a musa do Rio de Janeiro. Passamos junto um réveillon com Natália Guimarães. Lembra, Monique? Tô morrendo de saudade de você. Quando eu for pro Rio de Janeiro, com certeza eu vou estar junto. A gente vai marcar café, jantar. Vou te beijar muito. Vou te, sabe, agarrar muito aquela saudade de amigo de anos. E a Monique Creton, uma empresária. É fantástica que eu tenho um carinho. Convivemos juntos. Foi uma época divina. João Felipe Medeiros fala de Melissa. Melissa Gurgel, minha amiga até hoje. Conviveu com a minha família. Eu vou dizer o seguinte, gente. Uma cearense arretada, né? Que eu tenho o maior orgulho do povo do Ceará. Sempre me receberam muito bem. A família da Melissa Gurgel. E as pessoas sempre falavam que tamanho é documento. Não é documento coisa nenhuma. Eu sou apaixonado pela Fernanda Leme também, gente. Porque são pessoas que eu convivia. Eu era o diretor na época, tanto do Miss São Paulo como do Miss Brasil. Então, são duas mulheres que eu amo. Então, eu não tenho a dizer assim, Ah, foi, sabe, o Estado do Ceará roubou, como tem gente que fala. Não roubou coisa nenhuma. A dama da noite foi Melissa Gurgel. A dama da noite foi Melissa Gurgel. Indiscutivelmente. A gente tem que dizer que, no Brasil, o concurso é decidido no dia, né? Se tivesse uma preparação de 20 e poucos dias, com as notas sendo diárias, não sei como seriam os resultados dos últimos anos. Mas, como aqui no Brasil o resultado se dá na noite final, a luz e o brilho, enfim, fala mais alto. Então, era a noite de Melissa Gurgel. Vocês sabem disso. Temos que dar aplausos ao povo do Ceará pela preparação fantástica de Melissa. Eu assumi a Melissa depois. A Melissa sempre teve um problema com balança. O povo do Ceará sabe, e ela também. Falamos sobre isso. Então, não estou falando nas costas. Melissa sempre teve problema de balança. Eu acho que no Miss Brasil ela estava... Eu acho não, eu tenho certeza. Ela estava com menor peso. No Miss Universo ela estava um pouquinho... Nada de absurdo. Mas ela tentou fazer o possível. O vestido dela, aquele branco, gente. Até foi nós que escolhemos. Era um vestido lindo que vocês, ao vivo... Era uma tela com fios de aço branco, com prata. Até vocês acham que foi uma polêmica. As pessoas... Troca o vestido, troca o vestido, troca o vestido. Só que o vestido era fantástico e não fez aquele efeito que a gente gostaria. E ele pesava demais. Ele tinha quase 13 quilos o vestido. Tu imagina uma mulher desfilando com 13 quilos, quase com dois pacotes de arroz no braço. Tem que evoluir e... Enfim. Eu acho que não deu porque não era pra ser. Eu acredito muito em Deus e Deus sabe o que faz. Só que eu acho que tem preparação aí no meio de Deus, viu? Você acha que Priscila merecia top 2 ou até mesmo a coroa? Acho que não. Acho que não pelo seguinte. Eu preparei, acho que... Eu queria o título de Miss Universo pra mim. Sabe o que era? Vocês sabem que era um dos sonhos meus. Mas ela fez, assim, um erro de cabelo... Assim, gritante. Aquele cabelo não era pra ser assim, dividido ao meio, morto. Quando ela entrou, gente, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia dar vontade de eu subir no palco, mexer no cabelo, jogar pra trás, pra um lado, pra outro. Quando o cabelo tá errado, um truque pra vocês. O cabelo errou, né? O que que faz? Joga o cabelo pra frente, dá uma mexida, bate e joga ele todo pro lado. E o tupete? Põe atrás da orelha, brincão e faz o efeito. E o cabelo vai dar aquele movimento e a moldura do rosto. Pronto. Já era outro biotipo da face. Mas, ela entrou com aquele cabelo dividido ao meio, né? Meio arrependi, meio Maria Madalena. Eu nervoso no outro lado, porque o cabelo não era esse. Se vocês lembram, o cabelo que ela usou na preliminar era o cabelo pra ela usar na final. Mas é uma mulher inteligentíssima, é trucada. Inglês perfeito. Não tem medo, ela se joga. O vestido, aquele amarelo, vocês falam, pode falar mal, mas ele era um contrato, gente, com a empresa. Foi um patrocínio. A gente não poderia usar um Dutra. Foi Arthur Kaliman na época. Não tinha o que fazer. Ai, a Monique, lindo, querida. Fala de Melissa, já falei. O que eu sou de Bezintravo, já falei, né? Cláudio Gamarano. Por que você saiu da coordenação de Miss Brasil? Porque eu falei isso lá no início, Claudinho, você não estava ainda na live, né? Foi uma empresa que assumiu a Polishop, graças a Deus que assumiu. A gente precisa de empresas comercialmente poderosas pra ajudar qualquer produto de televisão. Se não, o concurso não está na televisão. A gente já teria perdido, né? Se não tivermos anunciantes, a gente não tem concurso. E eu fico muito feliz que a Polishop assumiu, graças a Deus, porque numa época de crise que o Brasil está vivendo atualmente ainda, nós necessitamos de uma empresa que banque, que tenha o poder de assinar recibos. E eles têm esse poder, graças a Deus, tem uma equipe montada pra isso. E aí eles optaram por ter uma equipe nova. E a equipe antiga, eu, o Alexandre Dutra, o Tiago Cetra, que era o personal star, esse maravilhoso da minha equipe também, fomos afastados, não demitidos, né? Fomos afastados. Eu continuei na Bandeirantes, sempre, né? São 16 anos de casa. Eu sempre fui funcionário da Bandeirantes. Então, hoje eu tenho meu programa, graças a Deus, dentro do Banco de Mulher. E sou muito feliz, assim. Não foi demitido, não saí. Só uma nova gestão assumiu. Raze, não tem nada de arrogante. Ao contrário, sempre muito acessível. Obrigado. Vocês acham que Melissa só venceu porque foi no Ceará? Não. Já falei sobre isso, João. Não. Venceu porque era a melhor. Eu adoro o Fernanda Leme. Sou apaixonado por Fernanda Leme. Vivi com o Fernanda Leme. Viajei com o Fernanda Leme. Acho que é uma das mulheres mais lindas do Brasil, em todos os sentidos. Mas Melissa era a noite dela. O Ceará, sendo no Ceará, sendo no Rio de Janeiro, se a Melissa te fizesse aquela apresentação, ela ia vencer igual. Ela foi muito bem assessorada, com um traje típico lindíssimo. Ela estava com um corpo maravilhoso. E fora aquela presença em passarela incrível. Aquele pé que todo mundo fala até hoje, sabe? Aquela raspada de pé que ela deu na ponta da passarela. E aquele cabelo voando. Ah, não vou esquecer jamais, viu? Era dela. Fernando Caetano, querido, boa noite. Pela sua vasta experiência em preparar e rapidar as missas, vocês acham que nós, às vezes, deveríamos ser eleitas com mais antecedência para melhor se prepararem para a competição de igual para igual com as demais candidatas? Olha, eu acho que um tempo de seis meses a gente consegue fazer uma preparação. Não precisa mais do que isso, não. Eu acho que quando a pessoa entende, quando a equipe é forte em relação à preparação e de conhecimento, pode ser três meses que a gente consegue preparar, sim. Se tu me dá uma mulher em três meses, eu te entrego outra. É que hoje eu não estou mais, assim, nativa como na época, mas eu tenho uma equipe poderosa. Em três meses eu transformo um pó de areia em ouro de 18 quilates. Tenho certeza disso. Leucádio, tudo bem, Leucádio, que é o Erase. Hoje, para você, quais os estados mais fortes atualmente no MIS Brasil? Ai, tem tantos, querido. Ceará cresceu muito, Sergipe cresceu muito, Piauí, assim, está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Monarisa foi eleita, agora o Mister foi eleito. Os estados do Norte e Nordeste evoluíram muito, o Sul, por incrível que pareça, deu uma estacionada, né? E eu acho que os estados do Norte e Nordeste deu, assim, uma evoluída. Eu acho que o centro que está ainda com alguns problemas, que eu acho que tem que dar uma sacudida aí, viu? Não sei, Rio de Janeiro e São Paulo ainda precisa ter uma mexida. Não veio mulher forte, não. Não veio mulher forte, não, viu? Está a MIS aí para bater de frente com a Gaúcha. Que MIS estadual no seu tempo, ser MIS Brasil? Você não lembra tanto tempo. Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar o nome. Era épocas de ouro, assim. O nome dela era Paula, no ano da Renata Fan. Ela representou o Rio de Janeiro. Tinha uma torcida muito forte. Era outra época. Quando entrou o Rio de Janeiro, eu morri de medo, porque a Renata estava tudo errado. Vestido errado, cabelo errado, boca errada, maquiagem nervosa. Eu fiquei tão nervoso que eu comecei a fazer tudo errado. Era bem... Era outra época. Eu chamei uma produtora e eu estava muito tenso, porque eu tinha certeza que a Renata era a rainha do microfone. Pegaria o microfone na mão e pronto. E foi o que aconteceu. Porque o vestido ficou muito largo, chegou e a gente não mediu, não provou. Chegou, estava assim, sobrando dois dedos em cada lado. O cabelo, gente, ficou uma peruca. Ela sabe disso. A Renata sabe. Ela venceu pela fala. O nome dela era Paula. Agora eu não vou lembrar. Vocês têm que pesquisar aí. Você acredita que o inglês hoje é fundamental para... Óbvio. Vitor Lima, óbvio. Óbvio que é. Elas não precisam responder no inglês. Elas podem responder com língua mãe, porque tem intérprete. Mas o Miss Universo, gente, eles avaliam. As chaperonas têm uma planilha e elas anotam. E as chaperonas passam para a Paula Estuga, que é a diretora, é sempre as Misses que são, que têm disciplina, as Misses que têm higiene, as Misses que são organizadas nos quartos, porque eles transitam, gente. Vocês não sabem, não sei se você sabe disso. Elas transitam no quarto. Enquanto as Misses saem para fazer as gravações, entra uma equipe no quarto para ver. Joga um calcinha no lado, outra joga mods, outra fuma e deixa a butuca do cigarro no banheiro. A cama é uma banzé de maquiagem e tudo. Como é que vai ser eleito uma Miss se não são organizadas? Porque às vezes vocês olham assim, uma mulher linda, mexicana, enfim, uma outra que não classificou esse ano, linda demais e não classificou. Mas vocês não sabem como é que é a intimidade. Uma mulher problemática, uma mulher que não é simpática, uma mulher arrogante, que briga, a mulher assim com cara amarrada, ela fuma, ela bebe, ela dá... Eles não querem uma Miss Universo assim, né, gente? E tu acha que as chaperonas não são a língua grande disso tudo? Mas assim, sem inglês, não ganha, não vai vencer o Miss Universo. Elas falam um pouco, sim. Ah, não falem, venezuelana não fala, fala. Um pouco fala, que é para se defender, né? Larissa está assistindo, Ismael, um assunto inacabado, Larissa Costa mereceu. Eu vou te dizer que sim. Quando eu falei que beleza não é tudo, mas aquele conjunto de mulher fina, uma das mulheres mais elegantes do Miss Brasil chama-se Larissa Costa, do Rio Grande do Norte. Esse estado também é poderoso com o Jorge, viu, gente? Perigosíssimo o Rio Grande do Norte, viu? Faz um trabalho lindo. O Jorge é um coordenador exemplar e ele sabe o pulo do gato, viu? Ele sabe preparar uma mulher. Esse ano a Miss Rio Grande do Norte no Miss Brasil era fantástica. É que faltou um pouco de luz, talvez, né? Mas a preparação dela, o rosto, enfim, eu gostava, viu? Mas, e acho assim que Larissa, foi, eu acho que a outra menina que agora foi mulher do latino, que dá uns brancos às vezes, gente, porque esqueci até o nome, mas ela, já era a segunda vez dela, e a Rayane, né? Rayane Moraes. Tinha a Breda também, não tinha? Tinha, do Pará. Que também era bonita, mas aí já deu uma fofocaiada no meio. O Brasil é meio movido a fofoca, né? Mas eu vou te dizer o seguinte, eu, como eu falei no início, eu acho que nunca uma Miss Brasil foi eleita injustamente. Eu adorava Larissa e mereceu. E Beatriz de Goiás, acho linda, viu? Perfil Miss Mundo, foi eleita Miss Mundo. Eu trabalhei com ela, tinha um inglês também bom, não era um inglês fluente, mas é um inglês para vencer Miss no universo, era um inglês intermediário, chique, elegante, fotografa como ninguém, fotogenia incrível. Eu acho que, acredito que ela poderia voltar, não sei se ela tem idade, viu, gente? Eu acho que dá para voltar quantas vezes quiser. Boa noite. Renata Araújo. O que você está achando o novo Miss Brasil, das últimas três Miss Brasil do Bem Mocho? Respondi isso no início da live, vocês não estavam a responder de novo. Eu vou te dizer que eu estou muito feliz, que graças a vocês também têm que estar felizes com a Bem Mocho, quando as pessoas dizem fora a Bem Mocho, ok. Às vezes eu até acho que, às vezes, eles erram algumas coisas, mas sem eles, gente, sem eles, a gente não teria o Miss Brasil, eles têm poder financeiro comercial. Então, a gente tem que levantar as mãos para o céu e dar graças a Deus que nós temos o Miss Brasil na mídia para discutir, para falar mal, para brigarmos, para ofendermos uns aos outros, eu acho que isso que é bacana. E as últimas três Miss Brasil, eu vou dizer que eu gosto. Eu acho a Mona Lisa maravilhosa. Um pouco crua, talvez faltou estratégia no cabelo. Eu falei muito de cabelo porque eu não citei nome, mas agora eu posso falar. Eu acho que a Mona Lisa pecou um pouquinho nas transformações de cabelo. Eu acho que faltou ali uma conversa com ela de pé de ouvido, viu? Talvez uma conversa aí na preparação faria uma diferença. Acho que a do Paraná, a última, acho a raiz maravilhosa também. Linda, com aquele estilo dela. Whitney Houston. Sabe aquela mulher? Whitney, que eu sempre fui fã. Aqueles olhos puxados. Eu não sei, eu acho que não era para ser. Porque ela tinha cara de Miss Universo. Sabe? E a última da B-Motion foi minha. Fui eu que preparei, fui eu por trás dos bastidores, mas fui eu que foi... Martina Brandt. Então, eu acho que está bem. Talvez faltou aí um preparo maior. Como eu te falei, tem que ter um segmento em qualquer evento que faça uma preparação internacional. Qual é a Miss da Era Silvio Santos? Que se preparar aí poderia voltar a ser Miss Universo na época. Ai, eu sou fã de Daisy Nunes, viu? Ai, mas tem tantas maravilhosas. Mas é que eu amo a Daisy, minha amiga. Mas não é só por isso. Eu acho que a Daisy foi uma mulher incrível. É... Ai, eu não gosto de falar das minhas amigas, porque todas as Misses são tão queridas comigo. Eu acho que eu vou botar para ser gaúcha, mas eu acho que todas da Era Silvio Santos, bem preparadas, poderiam voltar. O cabelo deve estar igual a dama de honra de casamento, Rafael. O Blayter era verdade, Rafa. Sempre erra com os cabelos. Pô, é verdade. Eu acho que é nervosismo, viu? Tu falou uma das coisas certas. A gente erra mesmo, viu? Eu acho que a Mona Lisa também errou. O cabelo dela não estava bem esse ano. As últimas a gente tem errado, viu? Eu acho que nós temos que fazer assim, uma escola de autoprodução de cabelo antes, como faz na Venezuela. Bem feito, viu? É verdade. Lá fora o pessoal no nervosismo, na correria, erro. Fernando Caetano. Evandro, boa noite. Pela sua vasta experiência, preparada? Você acha que nossas representantes deveriam ser eleitas com antecedência? Já falamos sobre isso. Eu já falei que sim. Eu acho que no mínimo seis meses. Mas se eu estivesse preparando, três meses na minha mão é bacana. Pedro Coelho. Volte, torne o seu sonho realidade, traga coroa de miséria para o Brasil. Ah, eu acho que eu vou estar só torcendo, viu, Pedro? Eu vou estar dando, assim, força psíquica para quem estiver lá consiga trazer, viu? Porque eu acho que eu não estou numa fase mais de voltar. Boa noite, Evandro. Valdemar Neto. Tudo bem, Valdemar? Estou aqui, sou do Pará. Ai, que delícia. Menino, eu amo o Pará. Tem aquele mercado de peso, né? Fora o peso, peso não sei o quê. Não estou lembrando. Mas tem uma sorveteria dentro desse mercado. Como eu viajei para os estados todos, o coordenador era culano. Então, ele sempre foi gentil. Todos comigo sempre foram, né? Eles são muito carinhosos comigo. E eles me levam para conhecer. Mercado de peso, não vou saber. Mas tem uma sorveteria dentro desse, ao lado desse mercado, que é um tipo de um shoppenzinho, que é a melhor sorveteria, a melhor sorvete que eu comi no mundo, né? E o açaí do Pará, menino. Tem um peixe no Pará, que eu já vou avisar. O peixe chama-se filhote. Que delícia aquele peixe, porque não tem espinho, não tem gosto de peixe, porque eu sou meio chato para frutos do mar. Mas que peixe maravilhoso, viu? O Pará, um beijo para o Pará. Eu tenho o maior carinho. Reconheço que a maioria das vezes, as missas nortistas, não avançam tanto no Miss Brasil devido à falta de preparação. Exato. Exato, viu, Valdemar? É verdade. Exceto, na minha opinião, as coordenações de Rolêmia e Amazonas. Levando em consideração a sua limitação, quais candidatas nortistas você destaca das que já participaram do Miss Brasil? Obrigado pelo sucesso. Eu sou apaixonado pelo norte e nordeste, viu? Eu acho, assim, eu não quero citar nomes, porque eu vou estar sem... Talvez, depois as pessoas vão ver essa live, por mais que eu sou crítico, eu acho que todas merecem o nosso aplauso, o nosso reconhecimento, porque às vezes quem erra não são as missas, são as pessoas que estão auxiliando e assessorando. por nervosismo, por falta de dinheiro, né, de investir nelas, porque dinheiro é fundamental, sem patrocínio a gente não faz nada. Então, eu acho que os erros acontecem, são as pessoas que auxiliam as missas, porque elas estão ali como bonecas, e a gente que está ali para prepará-las e levá-las aos títulos nacionais e internacionais. Então, a gente, se tivermos culpa nessa situação, é a equipe preparatória, não as missas. Então, elas estão ali para se doar, e elas se doam, elas querem mudar. Mas eu acho que o norte e o nordeste estão fazendo, assim, estão crescendo muito, o Sergipe está fazendo um trabalho lindo, agora a Piauí ganhou, eu acho que assim, viu? Eu estou bem contente. Vera Cruz, minha tia, está aí assistindo, Paola Desirê, a Vera, a minha Vera é minha tia, irmã do meu pai, viu? Ela adora concurso de Miss, porque a Juliana, a minha prima, foi chaperona. Evandro, você aprovou o formato do Miss do Grande Sul e o voto aberto? Claro, eu adoro o voto aberto, viu? Porque eu já fiz voto aberto em algumas vezes na minha vida. Eu sou a favor. Talvez as pessoas acham que falta aquela coisa do suspense. Ah, e tal, e tal, e tal. Talvez poderiam me dar... Lembra o mecanismo que o Silvio tirava os envelopes? Talvez se fizesse uma nota assim, eu acho que dá credibilidade. Depois o povo não diz, ah, teve roubo, talvez comprou o concurso. Porque o povo fala, né? Quantas vezes eu já fui acusado de compra de concurso e, na verdade, se eu tivesse dinheiro, a gente ia investir em mim, não no concurso. Mas eu acho que eu invisto nas candidatas, antes de querer comprar um título, para fazer o melhor. E acho que isso que Minas Gerais também fazia. E os estados menores, infelizmente, as dificuldades são grandes. Então eu sei disso. Mas eu gosto de voto aberto. Talvez eu mudaria um pouco a concepção. Mas não sei. Lucas Mota, o que acha do Guilhermino? Eu adoro. Imagina, Guilhermino do Ceará. Eu amo Fortaleza. Um beijo, Guilhermino. A equipe do Ceará é fantástica. Gente, eu ganhei tanto presente de lá até hoje. Lucas Mota, Raiane, é verdade. Raiane, Pedro Aguiar, falou para que eu tinha esquecido. Uma hora veio. Michel Costa. Olá, cite algumas meninas gaúchas que teriam sido candidatas fortes. Se estiver, te chego ao Miss Brasil. Ai, ai, ai. Luísa Nave, eu gosto. Acho que tem o perfil Miss Universo. De Osório. Dando umas mudadas aí. Ela vem forte. Uma negra fantástica. que eu gosto muito. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Me dá um branco. Será que é a idade, gente? Ela foi rainha do carnaval. Acho que está voltando Miss Rio Grande do Sul desse ano. Ela já foi vice-miss. Rio Grande do Sul no ano duas vezes, né? Ela foi da Priscila, segunda vice. E depois foi segundo da Passo Fundo. Ela está voltando esse ano. e ela está bem preparada. Está cuidando do corpo. Ai, meu Deus. Deu um branco. Eu começo a falar. Lembra aí, para mim, vocês que estão com a mente mais livre. Eu estou pensando em tanta coisa aqui na live. Acho que o Monalisa eles usaram o cabelo das fotos oficiais é que andou lá na escola também, Lucas. Cabelo preso de vez em quando. Um rabo de cavalo aqui em cima. Liso. Ela pudesse jogar, ser mais audaciosa. Podia usar aquele crespão dela, mas podia usar o anelado. Acho que faltou um pouco de mudanças aí. Guilherme Alves. O que achou do Top 3 do Miss Brasil esse ano? É Espírito Santo. Ai, eu sou apaixonada por Espírito Santo, viu? Que mulher maravilhosa. Ela sabe disso, porque eu já falei. Leucádio, que é o Razi no ano da Marcos, em 2002, Rio Grande do Norte, com a Kelly Fonseca, que é uma parada duríssima. Duríssima. Tanto que ela ficou íntima amiga da Marcos. Lembro que todos os tops sempre a Potiguara avança primeiro. Naquele ano, você em algum momento chegou que ali o Rio Grande do Norte, sim. Poderia ganhar a coroa. Foi um ano lindo. Eu também achei. E você já viu algumas candidatas possíveis desse estado para 2018? Já. E vem fortíssimo. Rio Grande do Norte, viu? Mas eu vou dizer o seguinte. Vai ser um Miss Brasil lindo esse ano. Pode escreverem aí. Eu sei, eu já ouvi. Vai ser um dos concursos mais lindos da história. Vocês anotem. Eu estou falando. Quando eu falo, eu sou igual a Ofélia. Né? Eu falo, mas anotem. Vai ser lindo. Mulheres divinas. Muitas tops estão vindo, viu? Por isso que eu falo que o Brasil está ali na coroa de Miss Universo. Eu gostaria que era um dos sonhos de eu ter sido o mentor de conduzir e trazer a coroa para o Brasil. mas infelizmente tudo passa e chegou outra equipe maravilhosa. Eu vou estar aqui torcendo que é o que importa. A Iana maravilhosa, viu? Tem um carão tipo colombiano eu também acho. Amo suas lives. Obrigado, viu? Lucas Mota acho que em um ano de produção cansa a imagem de uma Miss. Seis meses está ótimo. Também, viu? Tem o mesmo pensamento que eu, viu, Luquinhas? Marisa Gomes. Tudo bem, Marisa? Tu não acha que a preparação de uma Miss deveria ser rígida com um olhar mais crítico? Claro. Sempre, Marisa. Eu acho que um preparador que tem que puxar rédeas aí. Não adianta. Se você larga na vida a Deus dará elas não vão para lugar nenhum. Ismael Barbosa. Evandro, hoje na era digital será que a organização assiste as lives das Misses? Olha, não sei. Porque a Mona Lisa falou muito palavrão durante algumas e outra coisa, ela falou Mona Lisa que queria usar cabelo armado mas senti falta de um brincão ou algo para dar mais atenção. Foi aquilo que eu falei, né? Da preparação, desse planejamento, da estratégia do cabelo, dos brincos, do cabelo para o lado, do coque na nuca, na coque alto, fazer cada dia um estilo para depois saber o que ficou melhor. E ouvir um pouco os fãs aí da internet. Na era digital você faz um cabelo e pergunta, gostou? Você vai receber milhões de estratégia, no fim você escolhe. Razi, verdade que teve problema de convivência com a Marina Helmes? O que eu falo e o que eu falo a verdade é o que eu minto. Marina teve problema sim, viu? Teve um problema interno, eu era gestor e teve assim, ela sempre foi um doce comigo, um doce de menina, sou apaixonado pela Marina, foi minha aluna na faculdade, eu fui coordenador do curso de moda, mas a Marina teve, assim, ela já chegou como favorita, o Rio Grande do Sul sempre chega com peso de faixa e teve um problema com uma das chaperonas, né? Que ela tinha um ferro de passar que ela levou do estado do Rio Grande do Sul, o coordenador era o Tote, que também discípulo meu, meu amigo até hoje, e fizeram uma troca de quartos, né? E aí ela se preocupou muito com o ferro e ela alterou um pouco a voz com uma das chaperonas e como eu te falei que as chaperonas tudo tem um manual, elas escrevem tudo numa prancheta, assim, vão escrevendo essa fez isso, essa fez isso, essa fez aquilo, essa fez isso, essa jogou mods no canto, essa teve uma calcinha suja no outro, essa teve isso e vai passando. A coordenação não quer uma menina problemática. Não que isso influenciou a saída dela do Top 5, foi um ano, assim, como eu te falei, Fernanda, Melissa, foi um ano que não tinha, né? Eu acho que ela merecia estar no Top 5, sim. E eu era jurado técnico na época, viu? Eu não tirei, eu coloquei. Samy dos Santos, Michel, essa mesmo. Ai, obrigado. Nossa, minha amiga tá sempre comigo, foi minha rainha, tá sempre na minha casa e me deu, sabe esses brancos que dá, assim? A Samy tá voltando esse ano, hein? Cuidado. Manuel Gomes, filho. Tudo bem, Manuel? Oi, Evandro, lembro de um comentário seu no Miss Brasil sobre a Miss Pernambuco, Carol Castilho, que você gostaria de ter nas mãos. Ai, que mulher maravilhosa, viu, Manuel? Verdade. Eu lembro que eu disse, eu quero essa menina comigo. Rodrigo. Nossa, como é que você lembra isso, viu? Ter a sua primeira economia. Eu acho, assim, que Pernambuco, com o Miguel, é um grande preparador e coordenador. Ele tem uma equipe boa lá. Eu acho que, assim, as Misses Pernambuco, aos últimos anos, estão fazendo um trabalho lindo. Eu acho que também tem um pouco de sorte. Misses tem isso. Mas eu acho que estão no caminho certo, viu? Talvez uma preparação mais não preocupada nessa coisa fresh, top model, empoderada, que falam. Chegam no Miss Universo, vocês não estão nem aí, né? Eles querem uma história, que história a gente inventa, né? Ah, a minha mãe foi lavadeira, eu chorei. Na verdade, pode ser tudo mentira. Por quê, menino? Eles estão ali vendo o que a gente escreve, né? Na hora, a gente passa ali uma história triste e a mulher é empoderada. E pronto. Não adianta. Eles querem mulher bonita. Eles querem a mulher bonita. África do Sul, minha sul-africana, que mulher é essa? Tem uma história forte? Tem. Mas é bonita. Então, isso a gente cria. Ai, Carol, era maravilhosa, viu? Não. O Evandro Valdemar Neto é Cairu, exatamente o nome da sua etaria. Fica na Estação das Docas, isso aí. O Mercado é Ver o Peso. Ah, é verdade. Mas é maravilhoso. Volte ao Pará. Vou voltar, hein? Você vai me ver, Valdemar. Pedro, o que você acha de Sinclair? Ai, eu não vou mentir, né? Pedro Coelho. Acho ela bonita, mas não acho ela ainda para estar no Miss Universo. Assim, para ser uma... Eu não sei, acho que o Rio Grande do Sul vai vir forte, vai vir muitas mulheres assim, surpresas. Ela já ouvi falar que ela viria. Eu acho ela bonita, já concorreu, não ficou finalista, ou ficou, agora eu não vou lembrar se ela entrou nos tops aqui no Rio Grande do Sul. Era arroio de alguma coisa. Mas na época, ela era muito novinha, hoje ela cresceu, evoluiu. Eu acho ela uma mulher bonita, bem bonita, ponto. Mas eu acho que me falta ainda, sabe aquela coisa que me bate? porque eu tenho essa coisa, eu olho e a mulher tem que me arrepiar. Quando arrepiou, quando eu fechei os olhos, ela me deu um estalo assim, eu disse, é essa? Não sei te dizer se não é espiritual, não vou saber, não sei, de outras vidas. Eu tenho bem Osmel. Osmel olhou e é você, vem. Entendeu? Acho bonita. Quando uma menos te procura, o que você já acha, ela não tem chance, se você fala a verdade, Emerson Fagundes, Lemberg, na hora. Vamos mudar de profissão, eu não vendo ilusão, eu não vendo sonhos, como vendem por aí, eu faço o meu trabalho. Se ela quer ser miss, eu vou preparar um pouco para a vida, ela vai pegar um pouco da minha essência e vai levar para a vida dela, como tantas outras já levaram. Emerson Lemberg, menina. Leila Ferre, Leilinha, querida, que fim levou a Eveline, da Jermis, Eveline Schroeder, não do Jermis, Schroeder, ela sofre de problemas psíquicos, ela estava numa clínica, ficou numa clínica, ainda está viva, graças a Deus, mas tem problemas psíquicos, né? linda, Eveline. Guilherme Alves, você gosta da Miss Venezuela? Amo, amo, para mim ainda, hoje o Miss Universo é dela, aquele cabelo, ela vai concorrer assim, talvez ela vá puxar, vai fazer efeitos na competição, na final, ela vai deixar escorrido. Emerson, de novo, quando uma menina te procura, você fala, já falei, Leucádio, você acha, Leucádio o que? O que você acha de usar uma prova de maquiagem, para daí uma vaga direto para o top 10, foi o caso do Ceará? Não. Se para escolher o top 15, somadas, 15 melhores notas, daí, uma fora do top 10, para a prova de make, que é justa, eu não acho, gente. Tem essa prova de make, prova de talento, prova disso, prova daqui, não, é beleza, é passarela e vai eliminando. Tu fica, tu fica, tu fica, tu fica, tu fica, e tchau. Depois, a menina que ganhar, a gente prepara ela para o Miss Brasil, para o Miss Universo, ou para o Miss Brasil, tendo aulas de maquiagem, de cabelo, de oratória, de inglês, de teatro, de tica-tica-bum, de veneno, de tudo. Luciana Carvalho, e depois da Melissa, o Ceará está fortíssimo, também acho. Ismael Barbosa, tudo bem, querido, África do Sul, hipnotizava na câmera. Ah, você pensa como eu, viu? O olhar dela, fuzilava, é igual a pia, sabe aquele, aquela lente, eu adoro mulher de lente mel, viu? Pega esse segredo. Palco, no dia a dia, não. Subiu na cena, a luz mel, a luz de cena, jogada nos olhos, numa lente mel, é o pulo do gato. E a Filipinas faz isso. Então, eu fiz isso com a Rafaela Zanella. A Zanella de Silomes Brasil de lente mel. E eu sempre gostei disso, que só para palco, para o povo não olhar. De longe, mesmo a coordenação não gostando, gente, vocês vão no banheiro, as missas, os coordenadores, e ela leva na bolsa e vai, e já vem assim. Se para o povo não ver, porque às vezes eles não deixam usar. aí, depois que está na fila, ninguém vai tirar. O que faltou para Atena, Sermis e o Grande do Sul? Que duas vezes foi visto. Ah, não sei se beleza, talvez. Beleza ela tinha, mas faltava face, ela tinha veneno. Faltou corpo, eu acho. Eu gosto da Luana Lobo, viu? A Leda Juliane, querida, um beijo, viu, Guilherme Alves, que vai ajudar a Luana Lobo? Gosto. Acho bem interessante. Você gosta de acompanhar o Miss World? Gosto, eu já venci com Fernanda Agnes, né, logo depois da Nusca Prado. Eu vou dizer que é um concurso diferente do Miss Universo, um politicamente correto. Ai, a Miss Mora é aquela mulher que, sabe, gosta de uma princesinha pura, sabe aquilo? Talvez me cansa um pouco isso, que eu gosto mais do veneno da história. Mas assim, respeito, né? Você não acha que o concurso de Miss sem biquíni não tenha a menor graça? Claro, sou fã, tem que ver corpo. O que você acha das Miss do Ceará depois de Melissa? Ah, eu acho que poderiam, assim, são boas, né, eu acho que Guilhermino faz um trabalho fantástico, mas Melissa, não sei se é porque eu sou tão apaixonado por ela, e depois de Melissa as coisas têm que ser muito boas para funcionar, viu? Rafaela Vendramini, obrigado. Sou sua fã, que viu seu show em 2013 da Hanna. Ai, eu luto até hoje, eu ligo para ela, esses dias até liguei. Hanna, vamos voltar para o Mundo Miss? Te dou um apoio. Ai, o que eu ganho, sabe? Ela é muito, ela quer saber de bens materiais, o que ela vai ganhar em participar. mas ela é linda porque ela está num nível já na carreira que o dinheiro conta mais alto do que o concurso de Miss. E Miss, assim, tem que ser uma menina que está disposta a juntar no dia a dia trabalhinhos e a soma de um ano funciona muito, né? Hoje a B-Motion consegue dar prêmios bons e dar contratos, mas na nossa época era mais difícil, viu? Lúcio Carnavarro, conte um pouco sobre o erro que deu aqui no Amazonas. Gente, isso ficou, né? Marcado. Então, eu estava sentado no júri e eu olhei as notas e não foi aquilo, entendeu? Por mais que eu amo o coordenador, eu olhei que os jurados, ele acha que os jurados da ponta votaram na outra, mas eu tenho certeza nas votos que a vencedora era a outra menina. E aí, tanto que eu tinha certeza que eu estava, que tinha vencido a outra, porque eu rapidamente, meus olhos correm, sabe? Eu estava com a Marcos no júri, Bonergis no outro lado, só que o Bonergis era o diretor do Miss Brasil na época e aí ele tentou, ele comprovou que não deu erro pelas notas. Então, ficou, eu não estava junto, não tinha auditoria, então não sei o que aconteceu. Eu era o presidente do júri, ai, é, Hannah Perdeira, ela sabe o que critica tanto a Nataliana, sendo lindíssima, as pessoas criticam, mas todo mundo critica todo mundo, né? Bom, eu sou apedrejado, mas eu também não dou bola, eu fico tão feliz às vezes em ler, antigamente eu chorava, brigava, se viada, essa bicha, hoje não. Também eu estou fazendo análise, eu estou numa fase tão zen, tão feliz, que hoje eu até dou risada, sabe? Porque eu acho que é até gostoso ter essa pimenta, acho que as pessoas têm que falar mesmo, têm que brigar, porque o gostoso é isso. vocês acham que a Globo transmitir sobre os universos da arena, a graduação, a graduação de ministros para o Miss Brasil? Besteira. Prefiro Herbert. Globo é uma potência, sim, né? Mas eu acho que a Band está fazendo um trabalho lindo, a transmissão, apesar de ser um horário que esses anos não está encaixando, mas eu acho que vai ser estruturado no próximo ano para voltar a ser ao vivo. Vai ser bacana. Você acha de Camila? Ah, eu dei aula para a Camila, viu? Camila Adela Valle, Luciana Carvalho. Eu queria que ela voltasse, uma mulher com uma fluência verbal fantástica, uma dicção, fala bem. Ela é baixinha, mas aquela estrutura dela é a estrutura que o Miss Universo adora, viu? Tipo a desse ano. Ia ser um perigo, um veneno. Ela tinha que voltar. Falam aí para ela. Raze conta tudo. Morto com a Hanna capitalista. Mas é verdade. Estou mentindo? Ela fala a primeira coisa que ela me... Quando eu falo, alô, eu pergunto o que eu vou ganhar. acha que faltou o veneno a parceira da Martina e a Zanella no Miss Universo? A Zanella estava um pouco nervosa. Eu sou apaixonado, é minha amiga, é minha filha, é tudo. Ai, foi um ano de coisa, assim, o cabelo errado de novo. Se vocês lembrarem, pega o vídeo, a faixa dela abriu no vestido de noite, o cabelo, eu queria outro. É por isso que eu te falo, por isso que eu falo para vocês. A Miss tem que sair do seu país sabendo fazer sozinha, como na Venezuela. Por mais que eu ensine, ensine, a gente falta, assim, uma pressão maior dos cabeleireiros e maquiadores em aula ali, de cinco, seis horas, eu nunca fiz isso, mas se eu tivesse aqui um dia na vida voltar, eu faria, deixar assim, duas, três horas, só fazendo o cabelo, lava, escova, lava, escova, anela, puxa no gel, vai, faz um make esfumado, vai, vai, vai. Eu acho que isso é importante. Martina é um veneno, mas errou no cabelo. Os meus pecados são o cabelo, gente. Alguém lá de cima na live falou isso, que ele também acha que os nossos erros é cabelo. E, olha, eu vou te dizer que sempre, sempre, eu acho que o erro peca. A Marcos, eu acho que foi o ano que menos, que não erraram tanto. Mas eu achei que faltou ainda mais leveza, botaram tanto spray, ficou duro o cabelo. Rádio Sul este ano, o Paraná era lindíssimo e a Santa Catarina também, porque Paraná entrou, mas parou logo depois. A Santa Catarina não se classificou. O que que faltou? Erro na medida das pesquisas, dadas como certo, o top 5 e aí. É como eu te falei, os jurados têm nível arbítrio de escolha. Hoje em dia, quando tu convida alguém para participar de um concurso, as pessoas têm a liberdade de escolher se gosta de A, de B, de C e de D. Então, tu dá esse livre-arbítrio para as pessoas. Então, aí, como tem um monte de mulher, são 27 estados, geralmente vai ficar de gente de fora. E aí, dá aquele combate de preferências. Lúcio, obrigado, querido. De nada. Diana Sortica merecia ser Miss Rio Grande do Sul de 84? Sim. Leila sempre foi apaixonada pela Diana na época. Ela e a irmã, né? Então, acho que sim, viu? Linda. Era a época de rainhas de piscina, lembra? Soberana das Piscinas. João, o que vocês acham de tudo da Miss do Amazonas que arrancou a coroa da cabeça da outra? Ai, João. É saber perder na vida, né? Eu acho que na vida a gente tem que... E eu fiz uma análise para isso, aceitar erros e aceitar derrotas. Porque na vida, no passado, eu nunca aceitei derrotas. Eu tive isso na minha vida de demorar a assimilar, de engolir a perda, né? Seja ela qual for. E acho que a gente precisa trabalhar isso. Quando a gente entra numa competição, a gente sabe que existem vencedores e perdedores. Uma vai ganhar, as demais vão perder. Um beijo vai embora. Então, a gente tem que estar muito preparado psiquicamente. Então, acho que vocês, coordenadores, têm que fazer isso, fazer análise, botar elas em frente de psicólogos e psiquiatras, e saber. Então, principalmente esse mundo GLS, os concursos gays, os ânimos são mais alterados, né? Então, você pensa em condenar algum estadual do Miss Brasil, Rafa Dantas? Não, afim é... Não, 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 não. Tiago Garcia, se o Pim fosse Miss Brasil seguindo os adiantos do Miss Universo, aquela mulher é um perigo, viu? Que mulher perigosa, Stephanie Pim. A Pim, eu acho que é a mulher que faz cabelo sozinha, faz maquiagem sozinha, ela pula sozinha, ela faz tudo. Ela iria longe, viu? Muito longe. O que acha de Morgana Miss era 2016? Boa. Acho boa. E... Não para ser Miss Universo, não sei se eu respondi. Razi, fale da Anne Volpina em 2013, aquela índia de 1080. João, eu não gosto muito de beleza fashion para Miss, viu? eu acho que Miss tem que ter um pouco da classe, da harmonia, da elegância que uma Miss tem que ter. Ela pode ser empoderada, ela pode ter uma história, mas ela tem que ter beleza. Eu acho que a Anne, ela não é uma mulher de importe se alguma feia, mas é fashion, ela não tem aquela beleza clássica das Miss que eu, Razi, gosto. E por aí, para. Lúcia, qual seria a sua postura se fosse coordenador estadual, no caso que a Miss puxou a coroa aqui no Amazonas? Eu acho que, eu não lembro o ano, mas eu, eu, nesse período, eu acho que eu, a minha estrutura psíquica era um pouco mais, eu era mais rígido. Eu sempre me alterei, voz, postura, grito, eu acho que eu iria, a minha voz ia falar mais alto e se eu estivesse por perto, eu ia puxar, eu ia, não sei o que seria capaz de fazer, viu? Foi em 2013, né, Lúcia? Mas eu sou muito assim, de me respeitar, de eu gritar e respeitar os meus anos em frente de um concurso. Eu não quero que dê um escândalo em aonde eu estou envolvido. Então, eu já falo antes. Quem me conhece, quem já participou de mísseis comigo, sabe que eu faço reuniões e sou rígido. Se algo dá de errado, se algum bafão dá de errado, eu vou olhar nos olhos e vão se ver comigo. E aí as coisas não acontecem, viu? o que acha de Deise Benício? Gente, é poderoso. É Rio Grande do Norte, né? Aquilo que eu falei no início, o maior perigo, Gui Cavalcante. É um estado, assim, que vem crescendo e tem o trabalho do Jorge, que é fantástico. Ela fez um trabalho lindo no Miss Brasil, então, deixa ela linda. você acha que o peso de faixa existe ou atrapalha? Atrapalha um pouco, porque a cobrança é muito grande, João. Eu acho que o peso de um estado ou de um país como a Venezuela já chega como aquela disputa, vai ser Miss Universo, então, se não é legal, então, as pessoas já têm que esquecer o estado, não ver faixa, ver beleza. sobre Gisele Ferreira, você acredita que ela foi injustiçada? Miss Universo é uma incógnita. Acho linda, mas não era ainda o perfil que o Miss Universo queria. A Leila, voltando no tempo de Celice, querida, que tirou a linda Celice Marques do Top 5. É aquilo que eu te falei, o Miss Universo acompanha diariamente a postura, a disciplina, atos, gestos, e a gente nunca sabe o que aconteceu. Uma Miss que fica no celular o tempo inteiro, que na época não tinha, mas fica todo o tempo reclamando do salto, reclamando, ai, eu estou cansada, eles não querem isso. Eles dão aquele canetaço que eu falei no início e ficam passando para a direção e isso já vai excluindo. Leda Juliana, Ana Paula Quinoa, Francieli, se tiveram, vocês teriam vencido o Miss Brasil, na sua opinião? Duas belezas? lindas germânicas, viu? Cada uma no seu estilo. Francieli foi Garota Verão e aí cobraram muito dela a vitória, ela tinha evoluído, era outro rosto, como Garota Verão era um biotipo bonequinha, chegou, ela amadureceu, ela ficou mais velha e acho que faltou, assim, cabelo, cabelo fino, talvez o corpo não estava mais como era na época, as pessoas, aquela coisa da cobrança, de ter uma referência do que as pessoas eram no passado. Ana Paula Quinoa, linda, também, viu? Fantástica, acho que poderiam. Herbert, o Evandro, o Miss Universo está focando muito na história das Miss. O que você acha se em vez de uma Miss transsexo uma surda? Ai, não, não, eu só tenho maior carinho pelas trans, viu? Acho que, mas acho que não, não dá pra gente, assim, tem que respeitar, mas não precisa uma polêmica tão grande, assim, sabe? Uma surda, já mandamos pro Miss Internacional, não deu nada. Você preparou a Martina pro Miss Universo, o que faltou na sua opinião? Eu estava ali, auxiliando por trás, eu já não estava mais na gestão, a Martina, mas é, tinha uma outra equipe, mas eu sempre auxiliando. Eu não sei, o cabelo estava errado na final, eu já falei que a Martina, eu fiquei muito nervoso com o cabelo, talvez, ela estava no ensaio, ela deu uma jogada com o cabelo natural dela, estava lindo, no dia ficou duro, não entendi. Uma Miss linda, esteticamente ou inteligente é empoderada, não vale o meio termo? Eu acho que vale, esse termo empoderada surgiu, mas criam histórias e elas se tornam empoderadas, agora vem me dizer que a Miss África do Sul era uma mulher mediana, só venceu porque era empoderada, nunca, mulher lindíssima, estrategista, com uma história boa, mas cara de Miss, perfil de Miss, cabelo de Miss, olhar de Miss e tudo de Miss, entendeu? Lúcio Cannavarro, o Flop, ele é bem-vindo quando? Ah, quando a mulher não tem condições e o povo acha que tem, porque torcem, aquelas torcidas que eu falo, né? na sua opinião, por que Miss Minas Gerais caiu tanto? Ah, porque saiu o Zé Alonso, mudou a escola, não é mais a mesma, a escola mineira mudou toda, é aquela coisa, né, que as pessoas vão saindo, vai caindo um pouco, Sinclair fez um ótimo reinado com Miss Mundo, por isso que eu disse, tem diferença de ser Miss Mundo e Miss Universo, você acredita que ela deveria voltar na versão Miss Universo? Eu acho que tentar na vida, tudo vale, ser e acontecer é que são elas, então a gente não pode cobrar uma derrota se isso acontecer, né, e nem forçar a candidata ou a menina a sofrer depois por uma derrota, hoje ser Miss Mundo é um perfil e ser Miss Universo é outro. Qual Miss Brasil de outra franquia você estaria para a versão Universo se ainda tivesse a frente? Ai, foi uma que venceu agora, ela foi eleita a um concurso internacional agora, não vou lembrar se ela é intercontinental, ela é linda, gente, um corpo, um cabelo, ela venceu de cabelo preso, repartiram ao centro, achei lindo aquele cabelo e fizeram um coque aqui nela, não vou lembrar o nome, essa mulher no Miss Universo seria tudo. Alguém lembra? Foi agora, um dos concursos pequenos internacionais, se alguém lembrar me fala, foi eleita, lembra com o cabelo anulado, Ásia do Pacífico, será? Como é o nome, João? Dela? Será? Ela ganhou de preso assim, dividido aqui e um coque francela, eu acho, será? Ela ganhou com preso, só penso as últimas que ganhou de preso, era um, dividido assim, eu acho que é a França, de onde que é essa menina? De que lugar ela, de que estado ela é? Porque eu estou tão focado no meu programa de televisão que eu olho assim, por cima. Não, ela não é só corpo, ela é cara, ela é chique, ela é elegante, Vanessa venceu a nova franquia do Miss Nacional, é do Rio Grande do Norte, o que? Ela sim. França e Eurix, é essa mesmo, essa mulher é babado, guarde esse nome, guarde esse nome, a que ganhou a Miss Brasil Empresarial, é essa aí, ela é de Santa Catarina, Evandro, é essa mesmo, Santa Catarina, uma botou que é de Paraná, acho que não é de Paraná não, acho que é Santa Catarina, viu, é Eurix, perigosíssima, essa mulher tinha que voltar no Miss para Miss Universo, cara de colombiana, na minha mão, ia ser um estrago, ia ser um estrago, na minha mão, viu, era de Santa Catarina, né, mande para ela, um beijo que eu mandei, porque eu acho ela assim, um deboche, viu, acho ela um deboche, essa Eurix, ela arrasou no traje de noite, também, arrasou no cabelo, arrasou no carão, arrasou no corpo, é aquele perfil de Miss Universo, está entendendo? Emponderada, a gente inventa, que a mãe foi lavadeira, e lavava quilos de roupa para fora, e ela ficava em casa, cuidando dos dois irmãos, dando comida, e fazia comida novinha, e ela já é emponderada, pronto, inventa essa história, pronto, está pronto, ela virou emponderada. ou qualquer coisa, a gente inventa, que ela, fez um trabalho no asilo, cozinhava para os velhinhos, e saía a busca de comida na rua, faz qualquer coisa, eu acho, viu, Rafael, eu não vou esquecer dessa mulher, viu, horas que eu guardo esse nome, orix, só não lembrava, para dizer para vocês, mas eu lembrava da estrutura toda, o que é o vestido de gala, né? Leda, Juliana, e qual pergunta nunca lhe fizeram, mas você sempre quis responder? Se tinha alguma Miss que, eu levaria para a cama, sabe? Se tinha alguma Miss que me deu tesão, o que acha? Leda, não falou nada, ficou muda, Rafael Dantes, você é jurado do Miss Brasil, para quem iria seu voto? Aonde isso, Rafael? Esse ano, se eu fosse jurado do Miss Brasil, para quem iria meu voto? Entre as duas, Juliana e Monalisa, Monalisa, já falei isso na Band, já falei isso para ela, que a Monalisa, no dia, venceu no dia, ou a noite era de Monalisa, apesar de eu achar a Juliana maravilhosa, Rio Grande do Norte, maravilhosa, adoro Sergipe também, mas entre Juliana e Monalisa, na noite, Monalisa, durante os 20 dias, se tivesse, eu, talvez, teria outra opinião, Monalisa e Pim, ai, meu Deus, ai, Monalisa e Pim, quer que eu seja verdadeiro, apesar de eu amar a Monalisa, posso ser verdadeiro, João? Apesar de eu ser, assim, achar que a Monalisa tem uma luz, uma, eu iria de Pim, eu iria de Pim, se me desse a coroa e a faixa, para colocar numa das três, conhecendo o Miss Universo, eu botaria na Pim, eu botaria na Pim, Leucádio, que é o Rádio do Miss Universo, a Laura M. Zangola, era lindíssima, simpática, eu também acho, conversei, já vi, acho que merecia um top 15 em Zangola, não, tinha muita mulher linda, que ficou de foda, muito mulher linda, que ficou de foda, bom, vocês queriam saber, quem é a mulher que me deu arrepio na vida, né, de todas as missas, bom, a mulher que tinha sexapio, apesar de nunca ter tido nada, mas ela me dava uma pegada forte, eu arrepiava, Fernanda Agnes, ela foi Miss Brasil Mundo, a gente é amigo, mas ela tem um lado, sei lá eu, sabe aquela coisa, grandona, que pega de jeito, e tu te desequilibra, apesar de eu não gostar da fruta, viu, como você imagina o Miss Brasil daqui a 10 anos, quais seriam as mudanças futuras que você acredita que virão? Olha, eu rezo sempre, Leda, para que continue o Miss Brasil na mídia, independente se está com a Band, com a Polishop, com a Globo, com a Record, dependendo se tiver eu, se tiver o João Apolinário, se tiver o Bonet, se tiver a Naila, quem for, que o concurso continue na mídia, para vocês que gostam, para eu que gosto do concurso, falar sempre, discutir, dar risada, brigarmos, entrarmos nos blogs, nos grupos, e discutirmos, eu acho que isso é o diferencial. Meu Lado Hétero, né, eu acho que todo mundo tem, um lado feminino, que é a Mônica Teres, Meu Lado Hétero, Machão, se manifestando, né, Universo, Rafael Dantas, quem tu botou, Universo, Rafael? Ah, das minhas pazes, Sônia Mara Provenza, esse é, e no ano passado, o ano da Raíssa, o que diria do concurso no Brasil, desenrolar do Miss Universo? Eu acho a Raíssa linda, acho que o Brasil, ela mereceu, sem sombra de dúvidas, e acho que o Miss Universo, faltou aquela preparação, como eu digo que faltou assim, cuidados de um grupo, que tenha conhecimento, na causa de um concurso internacional, né, preparação de vestido, preparação de corpo, preparação de um, de um bronzeado, mesmo sendo negra, a negra fica cinza, tem que estar bronzeada em cima, que a pele negra tem que fazer um bronzeado para ficar dourado, tem que usar um produto depois na pele, para deixar mais dourado ainda, depois coloca um pó iluminador em todo o corpo, para ficar dourado, então são esses cuidados que precisam. Fernanda Agnes, Deusa Diva, também acho, Vanessa, qual estadual você considera o mais organizado? Hoje, tirando o Rio Grande do Sul, tá? Vamos tirar o Rio Grande do Sul da história, porque eu sou daqui. Ceará, eu acho, viu? Ceará faz um trabalho lindo. Você tem que fazer uma mudança radical, qual você faria no Miss Brasil Universo? Ah, a mudança mais radical, eu iria criar um departamento de preparação internacional, fora que fosse bem a parte da eleição no Brasil, que já tem um departamento que cuida das franquias, já tem um departamento que cuida da transmissão, da direção geral, mas teria que ter um grupo de pessoas que fariam reuniões mensais, reuniões quinzenais, na preparação da eleita para o mercado de trabalho, para o concurso nacional, com estratégias bem montadas. Isso é o diferencial. O João acha que... Ah, te obrigada. Life Story, que eu falo prometido, vem coordenar o Amazonas, pelo amor de Deus. Olha que eu vou mesmo, hein? Se tu me achar, conseguir um lugarzinho aí para ficar, a gente vai lá passear nos índios, e jantarmos, e olha que eu faço um auê aí, em Manaus, hein? Se eu dou algum empate com o Marcelo, eu sou esse? Imagina, trabalho com ele, estou com ele todos os dias, estou sempre na sala, a minha sala de produção é no outro lado da Bandeirantes, e a sala dele é no corredor do jornalismo, que eu passo sempre. Então, um dos meus... um dos meus diretores que fazem assessoria é na sala dele, que é o Fernando Alencasso. Então, eu estou sempre brigando, foi o aniversário do Marcelo agora, a gente cantou parabéns, eu vou lá, eu beijo ele e tal, ele tem o maior carinho comigo, respeita, me respeita, pelo menos, isso é muito bacana, viu? Será que o Miss Vazenosa vai ser mesmo no Rio Grande do Sul? Ou será que eu não posso falar, viu? Mas assim, pode, só isso. Tudo pode. Ai, meu Deus, essas perguntas que me matam, o rabbit, que acho que traz o tipo da Mona Lisa. eu sou apaixonado, apaixonado, amigo número um de Michelle X, ela sabe disso. Eu não sei que, eu acho que aquele Traz da Mona Lisa não me trouxe o trabalho digno que Michelle faz com Ivete Sangalo, com Cláudia Raia, com fantasias gloriosas de carnaval, de Grande Rio. não sei, sabe? Aquela deusa da floresta, parece que não foi da Michelle, sabe? Eu sei que foi ela porque eu vi ela falando, mas eu não sei se teve alguma direção no meio, eu fico, eu não conversei com a Michelle ainda, viu? Porque eu gosto de conversar com as pessoas antes de responder. O close do ano. Ai, meu Deus, falei, viu? Ai, o que eu vou dizer? Eu vou fazer o quê? Eu vou engolir uma coisa que não é eu? Eu gosto de falar. Concordo plenamente, concurso no Brasil, estávamos lá e o concurso foi realmente dominado por ela, viu? Sônia. Eu acho também, viu, Sônia? Já no universo, concordo contigo, abração para lá. também acho. O flop de Isabel. Eu sei que vocês gostam da Isabel, né? Eu tenho carinho por ela, ela sempre foi educada comigo, eu acho que todas as missas, quando me enxergam a figura do Evandro Razi, elas têm, assim, um respeito, pelo menos, né? Isso é todas. E quando eu chego em qualquer lugar, até hoje mesmo, um pouco afastado, elas sabem quem eu sou, então têm um respeito, ou pedem para tirar foto, as mais novas. Mas eu vou dizer que a Isabel teve um agravante no corpo. Eu conheço a Isabel de fora, eu já fiz júri técnico com a Isabel. ela tem um problema, assim, que a gente tem que investir numa boa lipo, numa boa lipoescultura, numa boa moldagem de corpo, antes de trazer Isabel, assim, sabe? Porque não há regime que resolva, não há massoterapia, não há aparelhos que vão resolver a região de abdômen de Isabel. Ela tem um abdômen pronunciado também. Então, é um dos problemas, assim, que eu acho, né, Isabel? Apesar de ter um rosto lindo, mas a gente tem que cuidar muito de maquiagem de Isabel, para não ficar demais, sabe? Assim, para ficar mais para o lado chique. Aquele cabelo eu acho lindo, mas também algumas coisas do rosto. A Isabel tem um rosto arredondado, lua, né? Então, tem que fazer uns cabelos mais puxados, uns rabos de cavalo, uns coque na nuca. É aquela coisa que eu falei do planejamento de uma mulher. Fala para a Karina Dias, para ela fazer uma votação para nós escolhermos traje típica. Afinal, eu não tenho, eu não consigo, eu conheço o Marcelo, que eu estou sempre falando, mas o Marcelo é responsável por a coordenação das franquias de Estado. Eu não tenho uma ligação direta mais com a Karina. Eu trabalhei muitos anos com ela, mas a minha vida hoje é em cima de televisão. A Karina está em São Paulo, eu estou no Rio Grande do Sul. Eu não gostaria, assim, de, tipo, vocês, acho que tem, assim, meios de mandar mensagens e chegar até ela, mas eu tenho respeito pela Karina muito grande, pelo trabalho dela, pela luta de botar o Miss Brasil na mídia. Mas, assim, um dia eu tiver que falar alguma coisa, eu falo direto, assim, sabe, do que eu penso, que é mais ou menos o que vocês pensam. Aqui no Manaus, o Lúcio falou que amam e gostam muito de um curso de beleza. Inclusive, ele até restringe um pouco a presença de alguns. Por exemplo, eu jamais cortaria, gente, eu não tenho problema. Mesmo as pessoas que falam mal de mim, se eu encontro um dia, eu vou beijar, eu entro aqui, saio aqui, eu não guardo mágoas, eu sou canceriano, sabe, se eu ver alguém, ah, alguém falou mal de ti, eu vou ali, pronto. Hoje eu jamais vou barrar alguém, mesmo as pessoas aqui do Rio Grande do Sul, que eu sei que falam mal de mim, eu, pelo menos, oi, bom dia, boa tarde, converso, não vou barrar em concurso nenhum, se fosse diretor. Entendeu? Alice, você é a favor do cast de Miss, ou o concurso deveria continuar, apesar das falcatruas? Eu não sou a favor de cast, eu acho que falcatruas, a gente tem que cuidar e mandar uma equipe que investiga isso, viu, se caso for. Falcatruas existem no júri quando vem a favorecer, que tem o poder de favorecimento de coordenação, mas aí existe departamentos que têm que fiscalizar isso. Eu acho que o Marcelo Soezo hoje é a pessoa certa para isso. E o Marcelo vai fazer uma investigação nos estados, o Marcelo já está fazendo um trabalho digno na preparação dos coordenadores e cuidando disso. Eu já vou avisar, o Marcelo este ano vai ser assim a pedra no sapato dos coordenadores, porque ele vai cobrar muito. E ele é bem profissional, viu? Rafael Blytener, já viu muita Miss mentindo da altura e me diz, eu mesmo já menti, meu moço, tu quer saber a verdade? Eu mesmo já dei uma mudada de uns dois centímetros, a Venezuela faz isso, entendeu? Ninguém fica lá medindo no Miss Universo com uma trena na altura, eu já dou uma esticada, uma diminuída, não vou te mentir não, entendeu? Dois centímetros a gente ganha ali na esticar ela bem. Rafael, você dá onde, Rafael, hein? Bonitinho, Rafael, viu? Leitner. Luciana Carvalho, o que você acha dessa polêmica da Lupita Jones com Miss México? Ai, a Lupita sempre metida nisso, né? A Lupita, assim, as vezes que a gente teve juntos, a gente em alguns Miss Universo, ela sempre foi polêmica, viu? Ela sempre criou, assim, alguns assuntos, polêmicos que ela não vinha gostando no concurso e ela não tem papas na língua como eu vai falando. Talvez isso foi um problema, assim, com a candidata e com ela. Complicado, viu? Rafael, vocês acreditam que em algum ano o próximo Miss Brasil vai para a Rede Globo? Não. Não vai para a Rede Globo. Não vai mesmo. A Faela Vendramini, o que você já avisou da... O que você acha da Vitória Bissens esse ano eu achei maravilhoso? Ah, eu adoro, né? Minha conterrânea de Santa Maria, enfim, tipo, minha seguidora, ela é bem fiel, assim, às minhas ideias rasianas de concurso de Miss. Ela é uma mulher incrível, mas esse ano tinha Juliana no sapato dela, né? Que não foi fácil. Espero que apareça aqui no Amazonas e para uma reforma do concurso. Vai sim, viu, Lúcio? Marcelo é uma pessoa bem inteligente, está sendo bem assessorado pela Polishop, está indo em reuniões semanais em São Paulo. Posso garantir que o Marcelo, eu estou sempre próximo dele, vai fazer um trabalho incrível. O que você achou da divisão por continentes no Miss Universo? Não, Babymotion não vai fazer isso não aqui. Acredito, né? Acho que não seria justo. Porque, de repente, aqui é diferente, né? O Brasil lá no Universo. Nós temos 27 lá, 90. Eu não sei se eu acho que valeu, sabe? Ficou tanta uma miss linda de fora, essa coisa do continente, acho que eu não gostei, viu? Eu voltaria na forma antiga. Razi, você gosta de passarelas grandes? Ultimamente, às vezes, tem um pouco espaço para desenvolver. Eu acho que quando a mulher é boa, João, a gente desfila, querido, num quadradinho, entendeu? A mulher, quando é boa, iluminada e tem luz, ela surge e derruba todo mundo. Não precisa nem desfilar. A mulher, quando é boa, ela te hipnotiza no olhar e você perde a fala. Eu acho que, assim, tem que saber preparar. A mulher tem que ser bonita, tem que ser poderosa e pronto. A passarela, você desenvolve, né? Mas a gente consegue descobrir quando a pessoa tem preparação, tem talento e é positivo e quer ser miss em uma semana de convívio. E o palco é o que menos importa, amigo. Rafael é de Minas Gerais. Ah, tá bom, porque eu falei que ele é bonitinho, né? Mas não é fake, será? Porque eu morro de medo dos fakes. Ah, se você gosta de passeio, eu já falei, Rafael é de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais, obrigado pelo elogio. Adoro Minas Gerais. É porque eu sou muito amigo do Dutra, as pessoas falam mal, mas eu sinto uma falta do Dutra, viu, em vestidos. Pronto, falei. o Rua Mesa, questão das relações dos coordenadores, questão dos coordenadores, assim irá voltar aqui o debate. Sônia Maria Provenzi, pode acreditar no que eu estou falando, Marcelo Soez vai botar ordem na história. Rafael Dantas, você conhece a Letícia Mota, Miss São Gonçalo 2016, que é um top 5 do Miss Bahia, o que você acha dela? conheço, conheço, assim, conheço de ver, de me mandar fotos, não de conviver. Eu gosto de conviver com as pessoas um pouquinho, pelo menos um dia, 24 horas eu te dou um feedback em respeito da pessoa. Gosto, acho que é uma mulher que bem preparada, tem que investir, né, a gente tem que investir bem nas pessoas. Vai dar certo. Gente, que horas são, hein? Porque eu estou aqui falando, e eu não tenho papas na língua, eu vou, quando eu ver, eu amanheço o dia, às 5 da manhã, a gente está aqui discutindo o concurso. Eu já adoro falar, né? Você conhece a Letícia, já falei, de Renata Fata e Marcos, o que você diria que evoluiu o conhecimento do mundo Miss? Ah, mudou muito, Júnior. Eu acho que a cada 10 anos o concurso de Miss evolui bastante, né? As mulheres evoluem, o crescimento, também, a tecnologia muda, as novidades surgem, o que não muda, é, que eu acho que não pode mudar, na verdade, é, a essência do mundo Miss, é o traje típico, é, é os vestidos glamurosos, as Misses com cara de Miss, né? Apesar de, de ser um pouco mais clean, né? Mas, Miss é Miss, e eternamente Miss, e vão morrer Misses, isso é uma coisa que tem que ser respeitado. Voltando ao ano de 2004, entre Ara Coelho, Grazi e Priscila Meirelles, quem seria a sua Miss Brasil? Priscila, eu acho maravilhosa, viu? Sempre achei, acho maravilhosa. acho que ela estava muito nervosa, a pressão em cima da Priscila, que já tinha um título internacional, foi grande, ela não retirou óculos, então a cobrança também era muito grande de Priscila, sou apaixonado pela Iara, minha amiga, poderosíssima, a dama do luxo do Brasil, ai, a Grazi, olha onde está, eu acho que foi o melhor ano do Miss Brasil, se vocês querem saber, eu tinha a Niclote, eu tinha a Grazi, eu tinha a Yara, eu tinha a Meirelles, que eu adoro, a família e ela, acho que eu daria a coroa para as quatro, viu? Tinha uma outra que eu acho que era Rondônia ou Roraima, Roraima, que também estava no Top 5, né? Estão fazendo estrago na torcida pelas suas Misses no Miss Universo, os servidores estão fazendo estrago na torcida pelas suas Misses no Miss Universo, e demais concursos, eu acho que precisamos de mais brasileiros, estrago no dia falando do Miss Universo, obviamente, só que aqui, gente, o Brasil é um país que está quase morto, as dificuldades econômicas são grandes, a gente não tem o poder aquisitivo de um asiático ou de um europeu que tem patrocínio que investe, a gente, o nosso dinheiro mal e parcamente dá para a gente viver, se alimentar e fazer uma viagem, né? Uma vez por ano, talvez para fora, quando a gente não tem patrocínio, então, tem pessoas que, os missólogos batalham, né, gente, dia a dia para ter uma vida digna e não sobra dinheiro para fazer uma viagem ao Miss Universo no outro lado do mundo às vezes, né? Que vai fazer falta aquele dinheiro para a sua vida e os filipinos e alguns países, assim, como venezuelanos, que eles são fanáticos e vai uma equipe porque lá eles têm dinheiro, tem empresas que bancam forte o concurso e aqui, mal, a gente consegue, graças a Deus, transmitir o concurso na televisão, pagar a mídia, né, que a gente precisa. Então, eu acho que o brasileiro é difícil, gente, o dinheiro é muito caro, passagem aérea, hotel, alimentação. Catarina Guerra, essa mesmo. Patrícia Padilha, vice, volta, volta. Volta, sim. Raza, em alguns países, ex-miss, se são tipo a coordenadora geral, digamos assim, no uso nacional, você é a favor de ex-miss Brasil atuar diretamente na preparação da Miss Brasil para o Miss Universo? Não. Não sou a favor. Eu acho que a gente não pode misturar, não, viu? Apesar de eu respeitar todas as misses e achar que elas fazem um trabalho lindo porque conviveram. Mas a gente tem que ter uma equipe à parte e o Brasil tem grandes preparadores, tem vocês aí que manjam tudo do Paranauê, conhecem o concurso, pode dar dicas, a gente tem que ouvir, tinha que ter um canal direto de alguém que seja para ouvir esses críticos, esses missólogos, filtrar, obviamente que a gente tem que filtrar, né? Como tudo na vida e ajudar. Andy Rodrigues, olha, ele está todo maravilhoso, querido, beijo para você, Andy Rodrigues, que faz minha sobrancelha, que é maravilhoso, viu? Faz minha sobrancelha, até semana passada e estive lá. Você é a favor da Miss Bionica? Sou. Acho que isso pode. Sendo brasileira, pode tudo. Não tem porquê, né? Eu acho que a gente tem que, assim, entrar em comum acordo com o coordenador e o coordenador dá toda a estrutura para ela. importante era ser brasileira. Se ela é nordestina, se ela é sulista, se ela é do norte, enfim, não interessa. Entendeu? Você consegue que o Zazio cada dia levasse seu vestido de gala? Acho que sim. Eu adorava, sabe? Na minha época. Cada um... A gente conhece um pouco a identidade da pessoa e a característica das escolhas dos seus assessores e da Miss pelo vestido, né? Então, eu acho que eu deixaria livre, sim. Talvez eu teria ainda um outro vestido, um plus, para a abertura com Dutra, talvez. Pegaria o Dutra para uma abertura e depois para um traje de noite livre. Desligou a minha luz, gente. Vocês viram que mudou o tom da minha pele. Acabou a bateria, foi. Olha, eu já mostrei uma luz, antes da minha luz, né? Está aqui, e eu não. Acabou a bateria, enfim. Alguém me passa o horário, gente, porque, assim, eu tinha um compromisso, acho que eu até perdi, porque... Lopes Li, lindo, obrigado. o que você acha da Miriam Ravash? Nada demais, nada demais, não é uma mulher que me atrai. Você gostaria que eu já falei, né? Que bom que você pensa assim. Pedro, que horas são, amor? Eu estou sem relógio e não está aparecendo aqui. Ai, mentira. Sério? duas horas falando. Vocês não cansaram de mim, não? Se você tivesse que poder indicar uma miss para o Miss Universo, quem e por quê? pelo veneno, pelo perigo, pelo deboche, pela alma travesti, Stephanie Pim. Hoje. Stephanie Pim seria a minha indicação direta, sem concurso. para quem você daria o troféu do Miss Universo. Ai. Gente, eu não sei. o México, talvez. Rafael Dantas, eu acho que não daria uma Miss São Paulo ou Rio Grande do Sul iriam com os vestidos mais glamourosos. Enquanto, pois é, esse é o problema, Rafa, que é aquele poder do dinheiro, do peso da faixa, de você ter condições maiores de fazer um vestido mais luxuoso. E aí, eu me questiono, porque, então, viu que eu parei um pouquinho de pensar quando me perguntaram, né? Eu gosto de conhecer um pouco, mas o dinheiro fala mais alto. E aí? Os estados que não têm condições, eu faço o quê? Porque eu tenho um coração tão bom, sou capaz de pagar um vestido, chamar como eu fiz com a Natália Ander. Ele não tinha dinheiro, era pobre, eu fui ali, chamei o Alexandre, olha, vamos fazer uma blusa para essa menina, porque ela chegou com duas marinhas, era babá, empregador doméstico. Então, meu coração não aguenta ver uma menina linda com vestido pobre. Então, eu acho que aí, Rafa, Dantas, eu chamaria um estilista bom como o Dutra para continuar, mas deixar ele de livre-arbítrio na construção. Carlos Matos. Gente, eu estou adorando, mas eu preciso seguir o barco. Olha, está ótimo, mas eu amo vocês no mundo do Mês, tenho um carinho por todos, independente do Estado, conte sempre comigo, né? e hoje eu sou, eu vou dizer para vocês, eu estou muito feliz, saibam que a Bandeirantes é a minha família, eu nunca saí da Bandeirantes, eu nunca fui demitido, as pessoas falam isso, era uma das perguntas aqui, e eu continuo na família Bandeirantes cada vez mais forte, muito feliz, tenho o maior respeito pela família Saad, pelo Polishop, né? Que está produzindo o Mês Brasil, eu tenho respeito por eles, então, por mais que eu não, não, não ame algumas coisas que são feitas, mas eu, é melhor com eles do que sem eles, né? Sem patrocínio. Então, é uma das coisas que eu acho que a gente precisa botar na balança antes de criticar, é melhor com eles do que sem eles, porque o Brasil está tão difícil em relação a alguns países de primeiro mundo de investir em concursos de Mês, porque é tudo assim, eles acham que concurso de Mês é cafona, não tem o porquê investir, não dá audiência, imagina, se acaba, se a gente não tem patrocínio, vai fazer o quê? Vai voltar na época da pedra, que eu tinha que ficar de joelho enchendo o balão para fazer um cenário para eleger a Mês Brasil? Não, gente, vamos repensar nisso. Ai, um beijo, Rafaela, Júnior, querido, Rafael, Blydner, João Dimas, amor, obrigado, Carlos Matos, queridinho, obrigado. Olha, gente, não esqueçam do RAS, me defendam por aí, porque quem me conhece, acho que essa live de duas horas, eu consegui mostrar tudo como eu sou, mostrei um pouco a minha casa, né? Então, isso é bacana, eu vou tentar virar para vocês conhecerem um pouco da sala, estão vendo? Ó, aqui sobe as escadas, aqui tem o pinheiro que a minha mãe fez, mas até vou mostrar para o Brasil todo ver, olha que graça, a minha mãe é do tempo do presepe, estão vendo ali o pinheiro de Natal? Estão vendo? Olha, e ela faz sozinha, ali está o menino Jesus, olha, então eu sou muito católico, os reis magos, está vendo? E, voltando, aqui é a mesa de jantar. Bem, então vocês já conheceram tudo, então vocês conheceram um pouco o meu lado família, mostrei um pouco a minha casa, que eu nunca abri para lugar nenhum, minha casa nunca foi aberta, e eu mostrei um pouco para o Miss Sem Censura do meu espaço, né? Sobe as escadas, no andar de cima é todos os quartos, na parte dos fundos tem a piscina, tem a minha sala de aula, e ficou ótimo, tá? Olha, depois que passar um tempo, eu vou voltar, sempre falando com vocês, discutindo o mundo Miss, e eu acho bacana essa troca, né? De informação, tá bom? Olha, um beijo, fiquem com Deus, tá? Obrigado.